Ah, mas eu tento testar os dois. Não, não, este está a olhar para mim. Cala-te. Estou a falar a sério. Este está muito mais assim. Olha lá para mim agora como deve ser. Este está muito mais assim e este está... A sério, eu pensava que estava a fazer com os dois. Não, estás assim, estás com esta mais para aqui, mais para a doca e este para o quê? Isto é normal, geralmente o que eu penso a fazer não estou. Não, não, não estão. Assim estão os dois, não estão? Estão os dois para baixo. Assim. Isso não é bem... Mas tu consegues um mais ou menos aqui e o outro... Uau! É isto, é isto. Faz isto. Não, não é isso, Rui. Não é, mas queres que eu te grave? Não, não estás... Olá, já posso? Oi. Estás boa. Para onde é que eu olho para ti? Não é para aqui? Podes olhar para aqui, mas também tens ali. Ou é que põe ali o final. Aquilo é o final, não é? Aquilo é que é o final. Tu vai para o ar mesmo. Continuo muito próximo. Aconsegues pôr-me um dedo na narina? Olha, eu não tenho a imitar. No nariz? Espera. Queres que eu te ponha o dedo no nariz? Olha para este lado. Para este lado. Não, não vou. Espera. Espera, estamos a voar de tudo. Ok. Estamos a voar de tudo. Olá, tens aqui uma coisinha. Estamos a voar de tudo. E me vem? Vamos tirar. Não sei se tens noção, mas tens de verdes a apontar e para ti. E agora um capo, não é? Eu vou assumir que já estamos. Olá! Oi! Estamos cá, pois é. Vamos assumir que isto é gravado. Vamos assumir o que tu quiseres, Rui Unas. É o que tu quiseres. Vamos assumir também que temos cá Marisa Lix. Ah, pois é. E as tuas luvas amestradas. E as tuas luvas. Marisa já esteve no Maluco Beleza. Foi há seis anos, mas muita coisa aconteceu desde então. Pois foi. Nomeadamente. Lembras-te isto? Lembras-te desta conversa que tivemos? Eu só não me lembro. Lembro-me sempre, senhora. Adorei. Obrigada por este frame. De nada, Marisa. Estou aqui para isso. Este é o teu melhor shot. Não sei se tens noção. Agradeço. Toda a entrevista foi o meu frame. Foi. Desde a última vez que vieste ao Maluco, aconteceu muita coisa. Nomeadamente, lançou-se numa carreira a solo. Fez uma colaboração com a Áurea em 2019, que foi alvo de vários arrumores. Ih, é verdade. Pois é, dizem eles que são arrumores. Pois é. Agora é que se vai contar a verdade toda. Agora é que eu vou dizer toda. É hoje. Estreou o tema Guerra Nuclear no ano passado e este ano traz novidades no seu percurso profissional com um novo disco. Antes disso, em 2003, fez parte dos Dona Maria. Eu fui também desencantar esta fotografia. Não me não conheço. És tu, não és? A pessoa que está à frente és tu. Ou é uma daquelas que está lá atrás. Ou alguém que não sei o que é que eu digo. Isto foi em 2003 e em 2008 participou no espetáculo Tributo dos 50 Anos de Carreira de Simone de Oliveira. Conhecemos-la pelo seu estilo musical e visual, muito irreverente, como se vê, da forma que a Marisa se está a apresentar hoje. E tem uma personalidade incrível. dentro de si e que prefere uma verdade que doa do que uma mentira, do que uma mentira. Do que uma doce mentira. Do que uma doce mentira. Marisa, muito bem-vinda de novo aqui ao Maluco Beleza e por isso vamos arrancar. Vai entrar um genérico. Vai rodar um ganda genérico. Obrigada. Você não disse estilo visual? Não. Acho que foi. Obrigada. Não, eu disse estilo musical e visual. Em visual? Em visual. Em visual. Ah. Tens um estilo visual. Ah, eu percebi um estilo visual e eu não vejo bem. Não. Se bem que vamos falar sobre estas luvas, não é? E sobre isto não está sobre a Kylie Minogue. Sim, é muito 80s. Como é que era aquela música da Kylie? Não te lembras já? Olha lá. Era um pequenino. Tu és tão bom com as músicas, não é? Ah, mas qual? Hã? Qual? Eu tentei. Naquela. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. É muito na, 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 na. É muito na, 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 na. É muito na, 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 na. A pergunta é porquê. E é por causa disto na cabeça. Se eu vou tirar. Porque ela também usava uma cena desta. Mas é por causa disto, tranquilo. As luvas é que... As luvas foi porque eu arranquei ontem três unhas. Quer dizer, salvo seja, não arranquei as unhas mesmo. Arranquei o que estava em cima. És uma rói unhas? És uma rói unhas? Não. Não, 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 eu faço assim. Ah, tu tiras mesmo... Tiro. A Shana que me faz as unhas adora. Mas tiraste porquê? Porque se eu... Sem te dar conta? É, eu estou a ver, tipo, sei lá. Esses nervos? Não são nervos sequer. É, lá está. Eu tenho que estar sempre a fazer alguma coisa. E então, como ontem não estava a fazer nada, decidi fazer isto. Não achas normal? E então, tu não queres assumir isso e pus estas luvas? Achas que as luvas dão menos bandeira do que uma unha ou duas tiradas, é isso? Se nós não tivéssemos tido esta conversa, isto parecia só cenário. Isso é verdade. Porque tu és artista. E os artistas podem fazer tudo. Eu se viésse com estas luvas também. Menos mal a criancinhas. Ah, claro, evidente. Mas é fixe ser artista. Eu também tenho um bocadinho essa cartada. Eu acho que tu tens mais essa cartada do que eu. Tu podes ir para os lobos de ouro de fato treino. Tranquilo. Eu acho que houve uma vez que tu foste de fato treino. Não foste tu. Eu já fui de várias formas, Rui. Eu já te vi. Aliás, houve uma vez que nós nos cruzámos à entrada. Lembras? E que tu disseste logo... Uou, Marisa. Uou. Que óculos, Marisa. Foi isso, foi isso. Eu não consigo ter umas estrelas deste também. Foi isso mesmo. É fixe ter essa cartada que tu podes fazer o que tu quiseres. Eu também posso, mas só um bocadinho. Médio, porque depois imagina, eu durante o dia gosto de andar de fato treino, raramente ando maquilhada e às vezes há pessoas que me dizem... Ficam desiludidas. Ficam mesmo desiludidas. Ai, queria tirar uma foto consigo, mas assim já não quero. Eu quero tirar a fotografia com a outra Marisa. Com a outra que aparece na televisão, que está toda produzida. Foi isto, foi aqui mesmo. Foram estes óculos que eu vi. Olha, não eram estrelas, mas eram pequeninos. Foram estes óculos que eu cruzei com isto e... Uou! 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 Onde é que tu vais, Marisa? E eu vou para os globos. Sempre foste assim? Ou isso foi uma coisa construída com a fama e o protagonista? Não, na verdade não nasci assim. Adorava ter saído da barriga da minha mãe com os óculos destes. Não, mas tu és uma criança... Não, tu és uma criança que, ok... Sim. Já tinhas mostrado esse lado mais show-off, se quiseres, mais... Bora! I don't give a fuck. Ou foi uma coisa, depois de seres a Marisa Liz e, enfim, seres conhecida, é que desenvolvesse esta coisa? Não. Foi desde sempre. Eu, sei lá, para aí na primária... Lembro-me que estávamos numa altura, por causa de uma novela que estava a dar, que todas as miúdas queriam ter o cabelo esticadinho assim, sem franja, direito por aqui para poderem fazer isto. Certo. E andavam... Isto era uma cena. Era uma trend. Era uma trend. Na altura não havia tiktoks, nem nada disso, mas era uma trend. Diz para a escola e fazes assim. A humanidade passa por cada coisa. Nós vamos olhar para o... É, não é? É curioso. E, na mesma altura, estava a dar uma novela. Portanto, havia a protagonista. Não tinha o cabelo assim. Que eu já não me lembro da novela. E havia uma personagem que era mecânica. Uma rapariga que era mecânica, que tinha o cabelo à tchela. E que andava sempre com umas jardineiras de cabelo à tchela. Ok. E eu... Decidi que queria ter o cabelo à tchela. E então era a única. E eu achava que estava maravilhosa, assim, na escola. Eu fui à minha tia, cabeleireira. E eu, ai tia, corta-me o cabelo à tchela. Só que ela enganou-se. Em vez de me cortar por aqui, cortou-me assim por aqui. Então eu fiquei com toda uma cena. Ah, tipo frado. Tipo frado. E que eu achava o máximo. Até chegar à escola. E aguentaste a bomboca depois? Ah pá, os outros não gostavam, mas eu achava que estava incrível. Mas aguentaste com as críticas? Claro que sim. E mantive-te... Mantive, sim senhora. Até participei no concurso. Onde a parque... É mesmo isto, estás a ver? É mesmo isto. Tipo monge. Tipo monge. Mas é assim, tinha cabelo aí em cima. Naturalmente, naturalmente. Mas o corte... Houve quem é que fez isto? Houve alguém aqui que fez um corte destes? Onde? Aqui? Sim. Aqui no nosso burgo? O Bocajo. Tu lembras-te do Bocajo? Sim, feito com o Miguel... Ela era o Miguel Guilherme que fazia, não era? Não sei. Era, era. E até participei num concurso do Onda Parque, quando ainda havia Onda Parque, de Minimissão da Parque. E fui com o cabelinho assim e ganhei. Foi Minimissão da Parque. Isso já foi no Onda Choque, já ou não? Isso foi no século XIX. Mas já pertencias aos... Era Onda Choque, não é? Onda Choque? Se eu já pertencia... Acho que sim. 11 anos, 12, 12, bem? Sim, sim. Já. Já. Fora ter me ganhado arrojados... Depois é que não esquece sempre. Tu já eras artista... Agora está-me aqui a ir a ficha. Sim, tu já eras artista aí aos 11, 12 anos, porque tu fizeste parte. Há malta que não se lembra. Lembras-te do isto? Onda Choque? Claro que sim, não é? Mas há muita gente que não sabe, não é? Que houve uma banda que era um... Era um projeto, era um projeto. Grupo juvenil. Grupo juvenil. Ai, continuei a passar para cima, por favor, mas porquê é que... Que é que tu renegas isso? Volta e meia. Não é nisso, é... Com cada foto ou aquilo até fico maluca. Volta e meia, temos que falar... Fala-se sobre isto, não é? Isto és tu. Isto é só eu. Isto és tu. Sou eu. Olha-me a pensar assim. Ah, não. Isto foi num programa que foi uma amiga minha participar, que se chamava Casa de Artistas. Está ali. Olha-me a tentar lembrar-me ali a dizer. Está ali escrito. Com a Rita Alves, exatamente, que é fadista. Que canta em Casa Estofado, hoje em dia. E eu fui lá apoiá-la. E aquele top. E eu que o desenhei e foi a minha mãe que o fez. Como é que tu te lembras dessas coisas todas? Que era um top com um buraco aqui. Eu lembro-me perfeitamente, porque isto na altura... Podia ser com o cabelo à tijela. Já viste? Imagina. Aquele top com o cabelo que eu tinha. Mais uma saia que eu convenci a minha prima a comprar-me no shopping de Maçamá. Que era o único dinheiro que ela tinha e comprou uma saia toda. Porque eu sempre adorei roupa e comecei a desenhar roupa desde esta idade. E a minha mãe e a minha tia é que faziam. Portanto, tu podias ter seguido eventualmente... Tu viste em dois minutos as coisas que eu consegui dizer. Como é que eu vou processar isto? Tu tens uma memória incrível. Propou que não eras estilista. Médio. Já olhaste bem para o top. Não, também não dá para ver tudo. Mas onde é que está o problema? Ali não dá para ver bem. Mas é bem. Já vi tops piores. Obrigada, mãe. Já vi tops piores. Este top para mim... É uma pena não haver-te o look inteiro. É capaz de estar na net. Agora só por causa disso vamos procurar, não é? Claro. Que é que está o programa todo. Não pode ser. Não vamos fazer isto. Está sim, senhor. Está sim, senhor. Agora encontrar esse frame. Não dá porque eu fui no público. Eu fui à amiga. Sim, apareste lá só um bocadinho. Apareci lá a dizer a Rita é a maior e devia ganhar isto tudo. Bom, estão a ver que o Manúma Lupeleza e com a Marisa Lys, isto é capaz de ser um bocadinho caótico porque esta mulher é muito interessante, é muito apaixonada, fala de muitas coisas. Eu agradeço-te. Olha, é a Rita. É a tua amiga. É a Rita, é a minha amiga. Olha. Mas eu tenho a certeza, aliás, tu vieste uma entrevista no Alta Definição, incrível, em que deep talk, não é? Aquilo foi muito profundo. Tu és uma mulher que tem essas valências. Tanto falas do top, comprado não sei de onde, como depois falas de questões existenciais e choras e emocionas-te. E és uma mulher muito interessante. Obrigada. Falem de ser uma artista do Caraças. Nem sempre acontece. Eu vou tomar a boca dos meus amigos para dizer assim. Não, mas sabes que há artistas do Caraças que não são pessoas muito interessantes e há artistas que tu és capaz de não admirar muito, mas são pessoas muito interessantes. E às vezes nós, eu confesso que já me surpreendi pela positiva muitas vezes, porque nós próprios às vezes somos muito preconceituosos. Eu não gosto da música, é uma música simples, básica, ou sei lá, ou chum, o que for. E depois as pessoas são muito interessantes. E gostam do que fazem. E é o mais importante. E tudo é válido. E tudo é válido. Se gostares de música de bailarico com rimas muito básicas, não invalida que sejas uma pessoa muito interessante, muito curta. E essa música é válida. Eu gosto de música de bailarico. Eu não resisto. Se estiver numa festa, eu não quero ouvir um combo. Nem queres ouvir Amor Eletro. Não, eu quero. Eu acho que toda a música tem um propósito. Esta cadeira tem sido... Não é melhor, não. Não é melhor. Então, para uma pessoa que tem alguma hiperatividade... Vou-te dizer que esta cadeira é uma pena... Experimenta, estás assim. Experimenta só. Experimenta pôr os pés no chão. Ah, não consegues. Ah, não. Por acaso, no alta definição eu não conseguia pôr os pés no chão. Aqui não foi com estilo. Aqui não era estilo. Era mesmo que não estavas a conseguir pôr... Porque eu vejo-te assim. Não, eu gosto... Por exemplo, eu estou a falar contigo e só estou com uma perda. A outra já está aqui, não é? Daqui a não tarda nada está aí a outra. Daqui a nada está aqui. Exato. Estou eu aqui assim a falar o tempo todo contigo. Mas tu lembras-te de Vision? Tu és dessa geração. Não lembras-te destes ténis? Espera aí. Isto é build. Isto é build. Pô, Rui. A cena do velcro é muito night. Já não há. Já não encontras isto em lá. Mas isso é uma marca? Os Vision, que era dos skaters dos anos 90. Toda a gente... Lembras-te? Está ali malto a dizer que sim. Grande das ténis. Quando é que tu sacaste isso? Não, não foi nada de mal. Foi há uns anos atrás. Houve um rapaz que foi ao The Voice. Ainda na altura... A história que eu vou sacar. Ainda na altura do Anselmo e do Miquel. E estávamos todos na cadeira. E ele foi cantar tipo... Pá, um tema de heavy metal. E eu viro a cadeira. E a primeira coisa que eu olho são os ténis dele. E disse... Opá, ok, cantaste bem. Vem para a minha equipa. Onde é que arranjaste esses ténis? E ele comprou uma data de ténis nos anos 90 que tinha num armazém. Os Vision todos. E estes eram os últimos 36. Ok. E vendeu-me. Já não há mais Vision. Já comprou o lote. Já. E guardou. Investiu. Guardou. Porque há sempre os malucos que querem. E depois andou a vender por muito mais dinheiro. Já viste. E tu... E tu sempre que vês estas ideias pensas assim... Porquê que eu nunca tenho estas ideias? Foram caros. Olha... Que isto é coisa para custar um... Onde é que estás a ver? Já... Há mais à vida. Seguir é o... 41. 41. Noventas abiscas. Isto. O Luís foi o Luís. São lindos aí. Estes são cinzentos. Ainda por cima eu tinha uns dois. Espera. Vê lá se estão um 36. Eu vou-te oferecer as... Se estiverem 36... Não há 36. Não sabes? Porque eu calço 33 e meio, não é? Isto é o 36. Porque eu tenho dois pares de meias. Vem. Espera aí. Espera aí. Tu estás com isto. 36 e calças o 33 e estás com dois... E meio. E estás com dois... Não, 33. E estás com dois pares de meias. 3 e meio. E estás com dois pares de meias. Só para te explicar o ridículo que isto foi. Ok? Eu não vou tirar as meias todas. Isto, alta definição, não mostra. Eu não vou tirar as meias todas. Mas isto é o também do meu pé. Tu consegues andar bem nisso? Não. É o estilo. Eu acho que causa disso. Fashion víctima. Fashion víctima. Que é para não cair. Porque se eu estiver em pé é muito tempo. Colapsos, colapsos. Colapsos. E então conseguem os saltinhos. Qual é também o teu pé? Um 41. Põe lá aqui em cima para a gente ver. Queres que eu me descalço? Por favor. Ou é para ser justo ou não. Bem, 41. Vamos. Marisa, tens de vir mais vezes, sabes? Não tens as vezes. Não tens com medo. Não tens com medo. Então vamos lá. Pai, repara, isto é um pé normal, o meu pé. Ah, afinal, tens um pé pequenino. Tenho, 41 é pequenino. Mas o teu é minúsculo. Não é nada comparado com o teu até nem assim tão pequeno. Mas o teu é um pé normal para o pé de mulher. Achas? Acho que sim. Vai-lhe dizer isso às chapaterias, que é para ver se encontras alguns chapados para o meu número. Não há. Não consegues. Nenhum. Então eu compro. Os ténis todos que eu tenho são de velcro. Gastas em meias. Muito dinheiro em meias. Muita. Tenho meias que nunca mais acabam. Meias grossas, meias finas. Eu vou-te dizer uma coisa. Ainda bem que tu não és mais alta. Porque tenho que dizer-te isto. Com toda... Tu tens uma pinta do caraças. Tens noção. Muito obrigada. Que tu se quisesses... Se tivesses mais uns bons 15 centímetros, 20. Vá, 20. Vá, 30. Vamos exagerar. Tu eras modelo. Tu eras modelo. Tu tens... Tens noção. Ou não tens noção? Tens noção. Tens um grande cenário das fotografias. E tens uma grande... Os fotógrafos também ajudam, não é? É, mas tu és ótimo. Tens umas power... Mas que é power pose. As poses power, não é? Power pose. Muito fortíssimas, pá. E se tu tivesses mais uns centímetros, se calhar eras modelo e estavas a chegar para a música. Ou não? Se calhar não. Eu acho que não. Acho que eu adoro isto. É, eu e os cenários desta minha. 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 Mas é que tu és muito aproporcional. Pá, desculpa, estou a ser altamente sexista. Tenho receio de ser sexista. Mas tu, apesar de que és muito proporcional. Sou. Não é? Sim, não há nada que destaque assim... Repara, tu se tivesses um... Imagina, agora, com a escolha e agora calçavam 42. Era estranho. Era estranho. Era estranho. Portanto, esses 33 e meio são ótimos para a tua altura. Não é? Ou ter umas mãos gigantes agora. Não, não. Está tudo proporcional. Só que na fotografia é tudo engana. Engana, porque não sabemos que tu tens um metro e pronto. E para o coxinho. Mas é o que acontece quando as pessoas me veem, que eu não tinha noção que você era realmente tão pequena. É, é, é. E sou. És. Mas assumo. Pequena. Olha que se nós agora vais ficar a ver as minhas fotos. Ficava aqui, ficava... Tu ficas sempre... Oh, bem, estes grandes cenários. Estás ótima. Oh, Rui, fico sempre... Estas fotos são escolhidas, não é? Tu háes a ver aquelas que não vão. É com cada uma. Não vão estar horríveis. Não vão estar horríveis. Não vais dizer que não. Ora bem. Vamos conversar sobre muita coisa. Lá nem pés minhas cadelas mais lindas, pá. Diz lá. Eu sei que ali também não está no melhor... Também não foi o melhor ângulo da Pantera. O que é que está a acontecer aqui? Uma está a olhar para ti. A Pantera está... Esta é a Mel. Esta é a Mel. Está a pescar o olho. É a minha mãe nova. Que só faz... Não sei o que é que lhe de fazer. Sem ser dar-lhe amor. Porque ela destrói-me tudo. Ou espancá-la até ela... E a Pantera obviamente está com um ar cansado. A Pantera está velhota, não é? É. Ela não estava à espera disto na vida dela. Sabes que vai envelhecer muito mais rápido agora. Não vai nada. Não digas isso. Foi o que me aconteceu. Eu tinha uma fila de São Miguel que estava mais ou menos bem. Depois... Fui... Estou mesmo a falar a sério. Depois fui resgatar um outro fila de São Miguel com sete meses. Cheio de energia. A fila de São Miguel mais velha durou mais... Durou mais seis meses. Oh, Rui, cala-se. Está-se a ver. Porque não tem andamento. Esta não vai ter andamento para a Mel. Mas ela anda a brincar com a Mel. Ela adora brincar. Enquanto puder. Enquanto puder. Porque a Mel é maluca. A Mel vai dar cabo da Pantera. Estou-te a dizer. A Mel vai dar cabo da Pantera. A Pantera mais seis meses e já está. Opa, tu não andas para a Pantera. Não parece mesmo uma velhota. Podia ter uns óculos a ver a novela. A Pantera vai olhar para nós. Isto é um pedido de ajuda. É. Isto é ela a pedir ajuda. Ajuda-me, dona. Tirem-me esta daqui. Tirem-me esta daqui. Yeah. Yeah. E ainda tenho uma tartaruga também. Que é a visão lá para aí deste tamanho, já. Portanto, são os teus animais. É a tua... É a tua... É o teu agregado familiar. É o teu agregado familiar. Olha, já falámos de muita besteira aqui. Besteira no melhor sentido. Bustámos os pés. Falámos de cães. Volta e meia vamos ter que conversar de coisas mais sérias. Até porque tu és uma mulher. Não me consigo concentrar com as fotos. Assim é impossível. Pois é, também não. Vai. És uma mulher que... Estive aqui a Carolina. Carolina que também é uma mulher de causas. E... Edis Lange. Não é muito comum em Portugal artistas posicionarem-se. Entendes? Politicamente, socialmente... Eu acho que já foi, não é? Tivemos décadas onde... Tivemos décadas onde os músicos... Mudaram... 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 Muita coisa. Certo. Pois voltámos. Hoje eram os anos 90. Anos 90. Loucura, não sei o quê. E hoje em dia... Por um lado, está o cenário... É muito mais fácil... Tu posicionaste-te porque tens logo um eco das coisas que tu dizes, não é? Porque há as redes sociais e... Mesmo qualquer coisa que tu digas aqui... Como foi o caso da Carolina. Houve aqui partes da entrevista que foram virais. Sem... Porque nós não controlamos isso. Portanto, é muito mais fácil hoje as pessoas ouvirem-nos, não é? E depois comentarem. Por outro lado, é muito mais perigoso, não é? Porque tu levas... Sobretudo uma artista que vive do público... Qualquer artista vive do público... Tu podes ganhar inimizades e ódios muito facilmente. Por posicionamentos que tu tens. Coisas que tu dizes publicamente. E tu és... Não há muitas mulheres... Não há muitas assim... Até acho que há mais mulheres do que homens. Estou-me aqui a lembrar. És tu, a Carolina... Deixa-me cá ver. A Sónia também... A Sónia está abaixo também que posiciona-se muito. Não há assim muitos... Por acaso não há muitos homens a fazer... Acho que há mais mulheres a posicionarem-se. Acho que as mulheres vão menos... Não é? Se calhar... Não sei. Concordas comigo? Ou estou aqui a fazer o... Estou a pensar isto enquanto... Estou a falar isto enquanto estou a pensar. Também nunca pensei nisso. Dessa forma. Eu acho que... Eu antes de ser artista sou um ser humano que quer o mundo melhor. Portanto, o meu trabalho... Eu acho que faz parte... Eu poder utilizá-lo... Para modificar coisas que eu acho que possam fazer sentido. Agora... Acho que não temos opinião sobre tudo, não é? Porque... E hoje em dia parece que tens essa obrigação. Ter opinião sobre tudo até sobre coisas... Tu não sabes. Sim. E não há problema nenhum também dizer não sei. Há opiniões que eu dou das coisas que eu me interesso, das coisas que eu pesquiso. Mas depois também passa por perguntarem-te às vezes opiniões... Imagina. Opinião sobre a guerra. Eu posso dar a minha opinião enquanto ser humano. Agora... Eu não tenho... Você fez uma música sobre isso, não é? Fez o António. Sim. Mas não tenho bases na informação suficiente para estar a tecer comentários elaborados sobre isso. Questões geopolíticas e o que é que tem razão. Exato, exato. Agora, tenho uma opinião pessoal. Pronto, é isso. E tu não a manifestas? Manifesto. Em relação a esse assunto específico. Mas há muitos outros assuntos que se eu não sei, fico na minha. Pensei, pá, não vou mandar achas para a fogueira só porque vou ter uma opinião. E há. Quando não faço puta ideia do que é que estou a falar. E há. Não, aí fica na tua, Marisa. Sim. Fala com os teus amigos. Eu também aprendi... Eu também aprendi... Porque é um jogo muito perigoso, pá. Porque nem é tanto por perderes following, mas há tantas e isso pode condicionar a perspectiva que as pessoas têm de ti, não é? E tu não és só isto, tu não és só a pessoa. Imagina que tu tinhas uma posição mais conservadora em relação ao papel da mulher na sociedade. Imagina. Que é altamente politicamente incorreto atualmente. Imaginas que tu... Imagina. Vamos imaginar. Que a Marisa Lys achava que as mulheres deviam estar mais tempo em casa. E acho, Rui. E acho. Estás a ver? É por isso que eu estou a tocar neste assunto. Exato. Porque na verdade é preciso falar sobre isto. Então vá. Vamos falar. Mais mulher na cozinha, não é? Não. Vá. Sei lá. Eu acho que há posições de sotão, mas por exemplo, a posição que eu tenho em relação às touradas. E que vivemos num país onde muitos dos concertos são tidos depois de uma tourada. E há. Ou antes de uma tourada. Ainda há muito assim. Há muitos. Ainda há. 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 Há está isto. Eu não conhecer o país real. Porque em Lisboa isso não acontece, não é? Pronto. E isso é uma coisa que eu tento. Tu nem sempre consegues saber, porque os concertos são marcados, às vezes com muita antecedência e o que vai acontecer à volta só é marcado depois. Mas isso é um posicionamento que eu tomo. Eu não quero ir cantar a seguir a acontecer uma coisa dessas. Não quero estar ligada a isso. Não quero compactuar para... Mas depois também... Lá está. Tu podes sempre ir pelo lado positivo em tudo. Eu posso aproveitar o facto de ir lá... Para depois dizer o que é que é a minha opinião em relação àquilo. Porque há tantos círculos onde há touradas que dariam excelentes falas de espetáculo. E temos uma, não é? Temos uma. Um campo pequeno. E há muitas mais. Mas lá está. Esse posicionamento pode-me dar menos trabalho, sim. Mas, epá, eu quero trabalhar... Consciência tranquila, não é? Consciência tranquila. Alinhada com a tua consciência. Com aquilo que eu acredito, sim. Pá, tu estás-me dizer uma coisa que eu... Eu, de facto, eu... Sim, lá está. Isto é um... Isto é o... Peço desculpa, mas eu sou daqui, não é? Lisboa e viajo... E viajo... Não vou assim tantas vezes. Tu conheces o país como eu não conheço porque tu atuas... Todos os fins de semana tu saias. Não. No verão, no verão, geralmente sim. Agora vai começar a época alta. Na verdade tu acabas por conhecer e não conhecer, não é? Porque chegas lá, fazes som, tocas... E no dia a dia vai-se-te embora para outro sítio. É. Portanto, conheço o nosso país provavelmente muito mais que muita gente. Mas o conhecer para mim não é só ir à terra. Eu gosto mesmo de passear. Eu, quando nós começámos com a Dona Maria, enquanto a malta toda estava a fazer sonho, eu ia fazer a minha caminhada. E andava pelas terras, de falar com as pessoas. Sozinha? Sozinha. Na minha... Para... No meu... No teu mundinho? No teu mundinho? Na tua cena? Depois deixou de dar para... Deixou de dar. Porquê? Porque já não consegui ir sozinha. Porquê? Porque tenho sorte e as pessoas até gostam de mim. E vêm ter comigo. Ah, então tu beneficiavas do teu relativo anonimato? Para isso. Para isso. Para teres uma vida... Vá, com aspas, normal e misturada com as pessoas. Tu agora, onde quer que tu entres, levas com amor, não é? Levas com amor. Felizmente. Felizmente, claro. Pior seria se fosse com amor. Ainda ontem o meu filho me disse. Homem, tão bom quando as pessoas vêm ter contigo dizendo sempre coisas boas. Já. E eu disse, temos sorte, filho. Já. Temos sorte, mas também lhe expliquei. Temos que... Temos que... Temos que fazer por isso, não é? Sei lá. E é apenas o... E é um... Ainda hoje, ao seguir o almoço, vale o que vale. Mas tu acho que tu sabes aquilo que eu te vou dizer. Nós, desculpem-lá esta conversa tão íntima entre artistas, mas, epá, às vezes ganhamos o dia só com alguém que eu almocei, saí e estava um casal. Epá, e foi tão fixe ver a rapariga com os olhos brilhantes. Senhor Rui Unas, posso tirar uma fotografia consigo? Porque ela tinha visto no Valtudo, não é? Sim. Epá, ainda ontem estive a ver o Valtudo. E ela estava... Eu sei que o dia... Aquele dia foi ganho para ela. Sim. E eu não tinha que fazer nada. Eu só tinha que estar disponível para sorrir e tirar a fotografia. Foram dois minutinhos da minha vida que perdi. Não me custou absolutamente nada. E eu digo, epá, no dia em que isto aconte... Ai, pois a pessoa que estava ao meu lado... Não me chateia às vezes. Não, não me chateia nada. O dia em que isto deixou de acontecer... A mim não me chateia nada, a exceto quando eu estou com os meus filhos. Ainda não conseguiste dar esse clique? Eu já consegui dar esse clique? Não, porque quem escolheu esta vida fui eu. Não foram eles. E eles acabam por não ter uma infância normal por uma decisão que eu tomei. E então, como mãe, tenho sempre aquela sensação de que... Pera, posso só afastar-me dois metros e fazermos isto? Isto porquê? Houve uma vez que eu fiquei mesmo, mesmo assustada. E eu acho que eu fiquei meio traumatizada com essa situação. O João devia ter pai uns quatro anos. E eu estava na rua a passear com ele e estávamos perto de uma escola. E foram realmente muita... foi muita gente. E eu perdi... Miúdos? Não, miúdos. E eu perdi a mão do João. Ele tinha quatro anos e no meio daquilo eu começo a olhar e está a gente por todo lado. Estavas sozinha com ele? Estavas sozinha com ele. E comecei aos gritos. Tipo, saiam daqui, onde é que está o meu filho? Pai, não estás a perceber. Viraste-me em... Eu estava a ter um ataque cardíaco. Eu acho que estava pronta, em vez de dar amor, de começar a subir para cima das pessoas a dizer saiam-me da frente que eu preciso encontrar o meu filho. E nesse momento o meu coração disparou de tal forma que eu não sei, ficou-me alguma coisa aqui dentro de meio de receio. Sabes? Porque há pessoas... E eu tenho muita sorte. A maior parte das pessoas respeita, fala, diz boa tarde, dá um abraço, diz coisas boas. Mas depois há pessoas que pura e simplesmente ignoram o facto dos meus filhos estarem ali. Ignoram. Por exemplo, eu estou a ser extremamente sincera. Eu estou na rua e, por exemplo, estou com o João. E já aconteceu algumas pessoas chegarem ao pé e o João estar a pedir, olha mãe, quero comer não sei o quê. E tu estás a gerir aquilo, não é? Eu estou a gerir e interromperem a conversa, nem é desculpa, João, nem é desculpa, nem há boa tarde. Marisa, eu estou a falar com o meu filho e eu não posso permitir que o meu filho ache que o meu trabalho é mais importante que ele. Portanto, se eu estiver a ter uma conversa com o meu filho, por mais simpáticas que as pessoas sejam, eu sou mãe dele. E em primeiro lugar vai estar ele. Sempre. Sempre. Eu percebo que faz todo o sentido. Claro que sim. Só que isto depois é mal visto. É porque... É exatamente só o facto de eu estar a dizer isto. Sei que vão ver pessoas que vão achar... Mal agradecida. É pá, mas tentem pôr-se no meu papel. Vocês estão com os vossos filhos, os vossos filhos são pequeninos. Eu acho que nós temos que ser compreensivos uns com os outros. Eu não... Como é que eu explico isto? Eu estou disposta a receber e a dar amor sempre. Essa é a minha essência, Rui. Sempre foi. Mas com educação. E nós temos que nos ensinar uns aos outros a fazer isso. Eu não tenho a capacidade de interromper alguém que está num momento privado porque eu me apetece. Porque eu quero que isso aconteça. Porque isso é importante para a minha vida. Nós temos que pensar uns nos outros num todo. E eu também faço esse pensamento e tenho essa postura, acho eu, de ter uma noção de sociedade. E eu já vi artistas que eu admiro imenso. E mantive-me na minha de... Espera aí. Ele está com o filho ou ele está... De ter... E agora estou-te a dizer que isto são casos raros. Sim. A maior parte das pessoas tem essa atenção. E aliás, aquelas pessoas que eu me dedico mais geralmente são as mais velhas. E isto vem da educação. Respeitar sempre os mais velhos. De respeitar. E dar uma atenção maior. E é inacreditável porque as pessoas mais velhas geralmente têm sempre o experimentário. Eu estou com os meus filhos e chego ao pé-me assim. Peço imensa desculpa aos meninos. Posso ir a uma foto com a mãe. A partir daqui já me ganhaste. Sim, sim, sim. Já me ganhaste porque estás a ver dois seres humanos à tua frente que não sou eu mas que eles estão ali. Outra coisa é tu chegares ao pé de pessoas ou tu até estás com amigos e interromperem-te uma conversa. Nem é um botar o pé de desculpa. Não é um botar. Mas agora vou ser advogado do diabo. Sim, por favor. Eu já vou ser cancelada com esta conversa. Não, não, não. Nada disso. Nada disso. Eu nem sei o que é ser cancelada. A minha filha é que diz tem cuidado para não seres cancelada. Eu não sei o que é isso. Nunca foste. Já vou perguntar. Será que já foi cancelada? Não sei, não sei. Onde é que tu vês isso? Tu percebes. A querida tu percebes. Mas espera. Advogado do diabo. As pessoas ficam com um tal fascínio que perdem a razão e às vezes os bons modos. É com o melhor das intenções. Ou seja, eu não estou aqui a justificar um comportamento não muito educado. Estou a tentar explicar que as pessoas às vezes ficam Uau, é uma pessoa que eu admiro e gosto tanto e quase que não há visão periférica. Não é só ver pessoas. Mas é aí que tu devees pensar é uma pessoa que eu admiro e gosto tanto é uma pessoa. Sim, sim, sim. Mas imagina. Qual é que é a pessoa que tu mais admiras? Achas que me estou a explicar bem? Ou vai tudo bem? Eu percebo claramente. Mas vou aqui lançar-te um desafio. Eu não sei até que ponto é que tu conseguirias conter a tua... Imagina a pessoa que mais admiras no mundo em termos artísticos. Viva! Dá-me aqui um nome, sim. Pá, se te viu o Ander mas ele também não me ia ver. Portanto... Não... Imagina que o Steve e o Ander estava com os seus filhos. Com os meus filhos? Não, com os seus filhos. Ah, ok. Agora era só as três. Com os seus filhos. Era só as três, sim. Com os seus filhos. Epá, e tu não tinhas hipótese era a única hipótese que tu tinhas de cruzar-te com ele no aeroporto. Eu não tenho isso. Tu não ias lá? Eu ia estar sempre a pensar bolas, porquê que eu não me interrompi? Ok, eu ia ser chata e ele ia mandar não sei palavras mas eu pelo menos tentei. Não tenho isso. Estou a ser sincera. Nunca tive. Aquilo que me fascina nas pessoas é o trabalho delas. A nível... Quando tu não conheces pessoalmente. Eu... O Steve e o Ander que o Steve e o Ander me deu. Já vale por si. A nível musical. Sim. Vale por si. Sim, eu percebo. Eu estou a ser mesmo sincera contigo. Eu acredito. Eu preferia se me dissessem assim tens... Podes ver um concerto inteiro do Steve e o Ander Ou tirar uma fotografia meet and greet meet and greet não sei o que. Eu meet and greet e só podes fazer uma das duas. Eu escolhia-te logo o concerto. Logo. Caraças. Essa é a resposta certa. Mas não é a resposta politicamente correta. Não é a resposta certa. Eu escolhia logo o concerto. Porque não há nada que eu possa tirar numa foto com ele que me vá dar aquilo que ele me deu em música. Pronto. Já me mataste nessa resposta. Não há, meu. Como é que agora... Como é que esta mulher vai ser cancelada quando tem estas respostas? Vou ser cancelada porque as respostas não são certas para toda a gente. Porque há pessoas que não vão pensar como eu. Há pessoas que a partir de agora chegar eu estar a dizer isto e vão ficar com receio de vir ter comigo. Não tenham, malta. Sejam educados. Venham. Eu estou de braços abertos e eu agradeço agradeço de forma genuína aquilo que eu tenho passado com a minha música e que tem essa reação nas pessoas. Eu só posso mesmo estar grata. Claro. A única questão as únicas alturas em que isto me acontece é mesmo quando eu estou com os meninos. Que é falem aos meus filhos. Não os ignorem. Eles são seres humanos que estão ali e que têm que partilhar a mãe. E tudo ganha uma dimensão muito grande. São pequeninos. É só falarem. É só dizerem olá. Sabes? Só isso. Porque eu não lhes posso dizer que aquele comportamento é válido. Sim. E que eles depois vão sair dali e vão fazer o mesmo. O João já viu. Ele anda louco com os jogadores da bola. Anda maluco. O miúdo só fala em futebol em futebol em jogadores da bola nos países de onde é que vêm quais é que são ele diz nomes que eu nem consigo sequer recriar. Já vamos a estas perguntas. Já vamos lá. E ele dizia-me assim bem podemos ir ao Brasil e eu fazer o quê? Porque eu quero ver um jogador qualquer que ele me disse mas vês aonde? Na rua? E eu ao fim as pessoas não andam no meio da rua. Eu quero ver uma rua. E ele se nós pesquisarmos na neto onde é que ele vive Há mais probabilidades de conhecer. Podemos ir lá dizer olá e eu disse João nós não podemos invadir as pessoas. O que é que tu gostas mais nele? E ele do vê jogar a bola. Então porquê que é tão importante para ti estares ao lado dele e tirás uma foto? Tu vais ser mais importante por causa disso? Tu vais ele vai jogar achas que tu vais jogar melhor? E ele não porque ele é uma pessoa que eu gosto e eu gostava de ter essa recordação e eu disse isso é fixe tu queres ter uma recordação é uma espécie de um troféu também? Com uma pessoa que tu gostas e porque eu queria conhecer porque tenho perguntas para lhe fazer e eu ok então tu queres lhe fazer perguntas de futebol para tu melhorares ele sim e eu mas achas que se tu fosse à casa dele que era uma coisa boa? E ele não sei se ele quisesse eu se ele te convidasse era fixe mas se tu não conhecer essa pessoa de lado nenhum e imagina que ele está a sair de casa e estás lá tu à porta João a dizer olá tenho umas perguntas para te fazer para eu ser melhor jogador para eu ser melhor jogador tens noção de quantas crianças a que queriam fazer essas perguntas? opa como por exemplo há uns tempos eu lembro-me que não era Ana Montana que eu curto o Boa da Maia ali a Violeta tu lembras-te de uma cena que era a Violeta? Ser uma novela? uma cena venezuelana? sim uma cantora venezuelana? sim pronto que veio cá ao Altice tocar sim está aqui é isto está aqui e tu compravas os bilhetes para ires ver o concerto mas depois havia à parte uma cena que tu podias pagar 500 euros 500 euros o que é que eu estou a fazer? não 500 euros é muito dinheiro 500 euros é muito dinheiro para quê? o que é que estavas a fazer? disse-me à asneira mas foi eu que disse não foi eu que disse eu é que só a reagir aos 500 euros e sempre que digo 500 euros já pudéssemos dizer por um momento pensava que estavas a fazer um jogo mínimo não, não, não estava só a reagir aos teus 500 euros 500 euros para? para tirar uma foto uma foto é isto é isto que eu queria reafirmo só para tirar a foto? para tirar uma foto? só para tocar um bocadinho só para estar ao pé do... e a Bia chegou ao pé de mim e disse-me ela tinha tipo aí 11 dá para tirar uma foto? quanto dinheiro é que eu tenho no meu mielheiro? não não vou tocar tudo na foto e eu disse no teu mielheiro para quê? e ela ah porque onde eu juntar dinheiro desde que nasci e a Violeta vem cá e eu posso tirar uma foto e eu tu não estás bem tu não vais gastar o teu dinheiro para tirar a foto 500 euros para tirar uma foto para ela agora que já nem sequer ouve a Violeta nem se lembra da Violeta já nem se lembra da Violeta e uns 500 euros à vida por causa de uma foto e eu disse o que é que tu gostas mais da Violeta? vou ouvir cantar então continuo a ouvi-la então queres ir ao concerto? a mãe junta dinheiro para te comprar o bilhete para tu vês o concerto eu não te vou dar dinheiro mesmo que nós fôssemos ricos Bia eu não ia gastar este dinheiro por causa disto não concordo com isto epá e pronto eu hoje eu não devia ter vindo a esta entrevista não, não há de vias tanto mas espera aí eu não vou ser deste vai ser por demais achas que a Violeta vamos por a Violeta como é que ela anda a cobrar a crianças e antes eram os pediram quem é que faz isto? isto é será que a Violeta é que não é ela é toda uma estrutura é coitadinha não é a miúda será que ela sequer pensou bom, ela era muito novinha na altura não sei se a Violeta quantos anos estará a Violeta será que a Violeta está a ter acompanhamento psicológico por ter por ter destruído sabes o que é que eu acho eu acho que aquilo que destrói é imagina que a Violeta diz assim ó malta mas os putos estão a pagar para tirar uma foto comigo e se calhar a estrutura disto toda a gente faz isto e esta frase é utilizada toda a gente faz para desculpar tudo hoje em dia para desculpar tudo epá, mas toda a gente faz isto ai, então é tranquilo sim como toda a gente faz está tudo bem não, não está nós temos que dar valor aos nossos putos isto não pode ser isto é surreal acho eu ela chama-se Martina é esta? é a Tina ela agora é a Tina agora é a Tina se há quem ainda cobra deve cobrar agora mais opá, eu não sei e provavelmente a malta cobre e a questão é que isto acontece e cobra-se porque as pessoas pagam porque se não isto não acontecia mas olha que não é só artistas desde que ali há artistas com calibre maior ainda afinal também era uma artista não é? ídolo de muitas de muitas crianças do mundo inteiro mas há muitos artistas hoje em dia que fazem este que têm este side business não é? das fotografias ou não? opá, eu não tenho tu não tens, claro eu zero é assim, num concerto mesmo que tu não tenhas um disco não tenhas um papel quiser um autógrafo que seja um abraço eu acho que epá tu tens que ser grato com aquilo que tens eu estar a cobrar por uma emoção estou fora não quero ser essa pessoa não vou ser essa pessoa nunca na vida eu cobro pelo meu trabalho isso se tu me perguntasses o Steve Wander agora dizia assim estou a vender bilhetes para me verem a compor filho começava já a poupar já para o ver a compor por amor da santa mas eu tenho que estar a 200 metros tranquilo e 500 euros para tirar fotografia não tiravas? não não pagava se o Steve Wander me dissesse bora tirar uma foto ou se eu tivesse ao pai dele e houvesse tudo tranquilo a malta estava lá ele estava bem e tu percebias que era cool que era cool podemos tirar uma foto bora agora se podemos tirar uma foto de 500 euros é pá adoro-te mas prefiro comprar isso em música prefiro mesmo comprar os teus discos todos porque isso vai mudar o que uma foto não me dá é pá mas eu aqui vou ser muito pá isto é muito básico mas é sempre aquele troféu é a prova que tiveste com o Steve Wander estou aqui mas essa prova está dentro do meu coração sim mas porquê que nós tiramos fotografias quando vamos aos sítios? não é? porque há ali uma não é? sabes tu vais a porquê que tiras quando vais à Torre Eiffel tiras a fotografia ao pé da Torre Eiffel eu nunca fui à Torre Eiffel mas quando for sim não vais tirar uma fotografia ao pé da Torre Eiffel não sei já vais dizer pois no Steve Wander não é a Torre Eiffel é verdade a Torre Eiffel não me dá música mas dá-me um belo momento da arquitetura é pá eu aprendi eu estou sempre a falar do Putão mas é verdade o país mais feliz do mundo? no Ninho do Tigre sim tu quando sobes é essa montanha vamos ver então imagens disso o Ninho do Tigre onde é que tu ouviste falar disto? eu faço muitas pesquisas eu subia isto isto agora aqui parece baixinho mas não é ok? tu subiste isto? sim tu foste ao Putão? fui tu conseguiste ir ao Putão? sim não é fácil ir ao Putão pois não vais ter que explicar como é que se vai ao Putão pagas bem aí já pagas não é? aí já pagas e pagava tudo outra vez isso foi a viagem mais cara que eu fiz na minha vida e juntei dinheiro nisto tu não falaste no alto de definição pois não? não yes fala-me disto então isto era dos sítios que eu mais queria ir na minha vida então tu descobriste isto na internet e disseste quer ir a este sítio eu ando constantemente a descobrir sítios onde eu ponho no Google assim sítios mágicos que o mundo tem porque eu quero ir a todos por isso que eu conseguir passa a um sítio mágico quem é que não quer ir? claro e o Ninho do Tigre era para mim um desafio não só porque fui sozinha e que tive que passar pela Índia portanto isto foram 12, 13 dias de uma viagem sozinha portanto não foste numa excursão? não fui sozinha organizaste tudo sozinha? tudo e depois tinha lá o meu Mr. Miyagi no Putão que eu chamava-lhe Mr. Miyagi o teu guia não é? que era o Chancho e que andava eu o Chancho e o amigo do Chancho que não falava inglês de todo mas o Chancho o deixava-me muitas vezes sozinha porque faz parte faz parte da experiência faz parte portanto quando tu chegas aqui posso? podes? isto daqui até cá abaixo é gigante ok? sim isto não sei se está a só ouvir está a só ouvir? tem que pôr o microfone até ali abaixo é gigante imagina tu para fazer geralmente tu fazes vais até lá acima e dez seis horas seis horas e meia fogo isto é subir um vulcão eu vou subir um vulcão sim eu subi um vulcão na Guatemala foram quatro horas e foram seis horas ao todo isto é subir um vulcão subir e descer portanto três horas para subir três horas para descer eu como sou operativa fiz em cinco com estas pezinhas trinta e três trinta e meia trinta e meia tipo a ninja era o que eu gostava de ter sido era um dos meus grandes sonhos de vida era ser um ninja estás assim para estar às ninjas tens noção era ser um ninja e subi várias outras montanhas antes de chegar a esta que foi o que o Mr. Miyagi me aconselhou quando eu vou para esta montanha que foi um dia antes de eu-me ir embora do botão tu quando começas a subir isto e chegas ali àquela parte aqui aqui tu tens que deixar aqui a tua mala o telemóvel e tudo o que tu tenhas na tua posse tudo vai só com a roupa portanto fica só com a roupa só ficas com a tua roupa portanto aqui ok aqui aí aí aqui estão aqui umas pessoas e deixas papapá tu chegas ali e deixas as tuas cenas e dizem-te assim agora sobe e tu vês uma data de malta a dizer não, não mas uma telemóvel que eu quero tirar uma foto eles dizem não isso não vai ser possível portanto é uma escolha sua se você quer continuar a subir isso é altamente filosófico e não mostrar isto a ninguém mas isto é importante para si ou então pode ser e tira as fotos a partir daqui e mostra a tua experiência é também isso vai lá só tu é que vais só tu é que vais não há nada por todos os templos cá no botão tu não podes tirar fotos lá dentro nem vídeos portanto não há nada que eu pudesse trazer vieste com luvas mulher não há nada que eu pudesse trazer dos sítios mais magníficos que eu vi eu não tenho nenhuma foto para mostrar e se tu me perguntares epá e estás triste com isso não sabes o que é que eu digo vai ao botão vai tu vai ver com os teus olhos exceto se fosse o Steve Wonder que horror tira esta parte vamos tirar esta parte olha mas teve muita graça olha o que é que tu viste lá então consegues traduzir por palavras já que lá há imagens consigo além de tu começares a subir é muitas vezes para mim vou-me emocionar porque isto é a cena eu fiquei com muita vontade de ir aqui tens noção? não estás a perceber isto é o botão mudou a minha vida Rui mudou mesmo a minha forma não era de sentir porque eu acho que já sentia as coisas dessa forma por isso é que fui para lá a primeira pergunta que o Chancho me fez quando eu cheguei ao aeroporto aliás tu só podes ir para o botão através da Índia porque o botão tem cinco aviões que são todos do rei do botão portanto não há não há companhias aéreas a fazer business o rei do botão é um fish a mulher do rei do botão é uma fish e tu notas isso pelo povo eu quando estive lá o rei do botão fez anos e pediu duas coisas ao povo que todas as famílias plantassem uma árvore e que todas adotassem um cão de rua isto é o rei do botão se tu no botão não tiveres dinheiro para dares comida à tua família ele não te dá dinheiro ele dá-te terreno e dá-te formas de tu sustentares sustentares ele diz isto é um terreno que o botão te dá e tu para crescer aqui comida tens que fazer isto isto e isto agora trata da tua família tens tudo aqui o que é necessário para tratares a tua família se não conseguires isso é porque não queres trabalhar é porque não queres fazer mais mas daqui a uns meses não me venhas pedir dinheiro porque está aqui ele não te cobra nada as mulheres e os homens têm os mesmos direitos tu podes casar três vezes por lei podes casar imagina que uma mulher diz assim eu quero casar com três homens todos falam está tudo de acordo estão todos de acordo todos casam mas já escutaste as tuas três vezes ok ok mas a poligamia é uma cena é uma escolha tua é uma escolha tua aquilo que eles dizem é ninguém tem nada a ver com a tua vida se quatro pessoas dizem nós somos felizes juntas e queremos estar as quatro felizes e ter felizes aos quatro é uma decisão tua agora já já escutaste já escutaste não podes casar não te estiques casas uma vez não resultou casas a segunda não resultou já só tens mais uma chip escolhe bem de casar quando estamos a falar de casarem no papel sim porque na verdade tu podes estar com quem tu quiseres os direitos são iguais para todos não se basicamente é um país onde quase ninguém come carne aliás é crime matar-se um animal no botão é crime fazer-se mal a um animal seja ele qual for há aqui umas coisas que lhe perguntei porque eles comem frango que vem da Índia ok estão a fugir um bocadinho ao além não é? e eu disse 800 pessoas assim é pá isto é um bocado hipócrita então quer dizer vocês não matam os vossos animais mas os frangos da Índia coitadinhos podem ser mortos e a resposta dele foi estamos todos a aprender Marisa não conseguimos chegar lá com tudo portanto toda a gente pode ser julgada até o país mais feliz do mundo está a tentar fazer o melhor mas é o que ele me diz nós estamos a tentar estamos no caminho estamos no caminho isto tem-te uma dimensão já percebi que tu és uma mulher muito espiritual com essa dimensão é isto que estavas a dizer há pouco não é? e estavas preparada para ir aqui e isto reforçou ainda mais esse teu lado e se isto lá é pá olha tu basicamente o avião para ali assim no meio daqueles vales o avião para no meio de um vales ah estava-te a dizer porque tu vens da Índia ai desculpa epá isto é super não vai eu gosto de ouvir isto tu vens da Índia só que é muito caro ir para lá e entras no avião do Botão e já estás no Botão porque as hospedeiras já estão vestidas há botanesas a música que passa lá está cultura toda a cultura lá a partir do momento em que tu entras no avião é Botão não há input exterior há input exterior se tu quiseres mas o input que se celebra ali é o deles sim agora tu se quiseres a primeira coisa quando eles sobram que eu vinha de Portugal falaram-me logo do Ronaldo o que eu achei incrível porque eles diziam tu és portuguesa tu conheces o Ronaldo e eu claro conheço queres que eu liga somos meia dúzia somos super amigos e eles falavam do Ronaldo mas por acaso o teu caso até podia ser verdade sendo artista até podias conhecê-lo mas e depois é muito agir veres uma data de monge porque pá aí 60-70% da população é budista e existem muitos monges mas andam todos de Nike opá que foi surreal são os tênis mais confortáveis uma data de monge de Nike achei o massa como é que a Nike chegou ao botão como é que a Nike não aproveita isto como é que a Nike não aproveita isto os monges mais felizes do mundo usam Nike e dentro dos mosteiros e daquele mosteiro em particular dentro daquele mosteiro eu só de ver estas imagens apetece-me e para lá outra vez juro-te os templos são todos maravilhosos a nível da arquitetura mas mais do que isso é a energia que tu sentes lá dentro eu quando subi ao Ninho do Tigre mesmo à parte mais alta aconteceu uma coisa maravilhosa que estava no topo das montanhas estava a chover frio e com o sol a bater de um lado e com o arco-íris em frente foi assim e agora é assim eu podia dizer assim eu estou a inventar porque não há foto exato eu podia inventar o que eu quisesse isso a mim ia-me dar o quê? zero e é de só eu não preciso de inventar porque é genial tudo o que existe lá não é necessário inventar já é mesmo assim e quando eles têm todos uma umas frases e uma forma de dizer as coisas que eu me deixo desaba completamente quando eu cheguei lá assim eu tentei meditar a minha vida toda fui eu a tentar conseguir meditar nunca consegui por uma hiperativa capaz de ser difícil muito difícil o que me deixava mesmo triste sabes porque eu queria meditar e não consegui e a única vez que eu consegui meditar foi no topo do ninho do tigre quando eu chego lá acima está um monge que estava lá para ir há dois dias sentado aquilo tem eu não consigo explicar bem a arquitetura da cena mas ele estava em frente a uma janela e o sol entrava deste lado portanto tu vias o sol a bater-lhe nas costas e a vir uma faixa de luz para o chão e as pessoas lá deixam muita comida e coisas é quase como se tu deres vais receber és retribuído e as pessoas entravam quando eu digo pessoas conta-se pelos dedos das mãos as pessoas que estão no botão os turistas mas naquele dia específico que eu fui era tipo o fim do ano porque eles comemoram o fim do ano em datas diferentes dependendo das cidades portanto aquilo é uma festa do caraça cada um escolhe escolhe-se olha o fim do ano hoje é de nas na terra hoje é só festas e então estava muita gente a subir ao ninho do tigre que é quase como uma malta cá que vai a Fátima é um bocado a mesma onda e tu vês velhotas de 80 anos a subir a montanha há ninjas sabes como é que estas pessoas conseguem subir eu não estou a falar de escadas estou a falar de uma montanha pronto e quando tu chegas lá acima o monge estava a meditar e eu entro e não há aquela cena sabes quando tu sentes que alguém está tão noutra dimensão que eu podia entrar ali a cantar ou aos gritos e eu não ia tirá-lo daquela cena e eu entro e eu que tenho a capacidade de fazer porcaria porcaria constantemente eu mal entro ali penso assim não faças merda o que é que tu partiste por amor de Deus vai em frente não toques em nada não faças o que é que tu partiste Marisa Lix não parti nada eu voltei mesmo me parecia um ninja e então eu entro e vejo e o Chancho que é o nome é Sarmiyagi tu estás eu nesses dias eu depois destes dias todos com o Chancho eu percebi que ele não me ia dizer nada e eu entro porque ele nem diz assim senta-te aí ou faz assim zero não há input nenhum daquilo que tu tenhas que fazer ou do que é que tens que ser ou caraças e eu olho para o monge olho para o Chancho vejo pessoas a passarem a deixarem coisas e a saírem pela outra porta e de repente eu estou a olhar assim para a quantidade de comida que lá está e quando olho novamente está o Chancho sentado ao lado do monge já a meditar naquela base do Marisa eu não sei o que é que tu vais fazer à tua vida eu já sei o que é que vou fazer aqui mas eu já sei o que é que eu vou fazer agora é contigo o que é que tu faz ou não se quiseres desce sozinha à montanha se quiseres esperas é a vida dele e eu sentei-me do outro lado e dei por mim não é eu sentada que estou sempre assim ou coisa e depois eu só pensava na minha cabeça eu não vou conseguir meditar eu não vou conseguir meditar eu não vou nada só que eu depois destes dias todos este pensamento já estava tão treinado que este eu não vou conseguir meditar eu não vou conseguir meditar passou para cala-te e fiquei e fiquei não sei quanto tempo não sei quanto tempo é que eu estive ali não te consigo precisar porque nós não tínhamos nada só nos tínhamos a nós é a tua existência pura e dura nós devemos ter tato o quê? uma hora uma hora e meia ali em cima sem poxa já tirei isto tudo aqui da desculpa lá ai desculpa precisas meditar mais vezes sabes há quanto tempo é que não meditas? desde o putão uma hora epá eu não sei quanto tempo é que eu estive ali no meu coração foi uma eternidade de bom e nisto eu sinto um toque no meu joelho mas um toque assim ó de leve e eu pensava que era o Tchancho a dizer-me Marisa está na hora então era um gato que passou que tocou e foi deitar-se também ao pé dos monges e mais não sei o quê porque aquilo lá gatos e quentes por todo lado e eu abro os olhos nesse momento e o Tchancho eu não sei como é que isto aconteceu ele estava na meditação dele e eu abro os olhos e olho para ele e no segundo a seguir ele abre os olhos ele olha para mim e faz-me assim ao mesmo tempo não foi um bocadinho depois segundos depois sim ao mesmo tempo ou ele se calhar estava ali estava constantemente assim quando é que ele acorda ou foi ele que tirou o gato estava a tirar o gato a ver se esta bacana sai daqui estamos aqui há não sei quanto tempo estou cheio de fome e quero ir jantar e esta mulher nunca mais sai daqui se calhar foi eu quero acreditar que não daquilo que eu conheci dele nós continuamos a falar hoje em dia a sério? a sério mas ele tem quanto o mato do botão tem tem instagram? tem instagram? a sério? a sério opá toda a gente ia seguir o Tchancho vou lá o Tchancho vou seguir o Tchancho aliás o Tchancho vai ser uma Mr. Miyagi e quando for ao botão quero estar com o Tchancho isso seria surreal acontecer como aquela cena que o Bruno Nogueira fez siga o Tchancho e agora a gente vai ter milhares de seguidores como é que... então vai ao meu instagram ah não vai nada dá-lhe o meu telemóvel eu tenho que dizer como é que se escreve diz assim exatamente letra a letra agora vou-te tirar a luva então vamos ver as tuas unhas então vamos lá diz lá como é escreve? pronto estas estão ótimas estás a ver? pronto estás com a mão boa não é? estás com as unhas boas menos esta como é que se chama? então vamos então seguir o Tchancho Tchancho ficamos a saber que o Rui Sinal de Cordos e o Jorge Corrula e eu próprio seguimos a Marisa Lys underscore oficial só para ficar aqui com esta informação o que é? está ali o Rui Sinal de Cordos o Jorge Corrula e eu seguimos Marisa Lys olha tão querido obrigada Rui e então como é que chama o homem? tenho que ir às mensagens nós trocamos mensagens eu quero ver agora quero ver o Tchancho como é que eu escrevo isto? é com C? é com S? não é ai então fazemos assim peraí peraí que agora não se escreveu o nome do homem então enquanto procuras eu vou apresentar a nossa convidada musical pode ser? pode ser? claro por amor de Deus mas eu quero estar concentrada sim sim mas já estás a necessidade aí eu vou chamar a Carolina Moreira entra Carolina palmas para a Carolina não temos público Carolina estás com o azar temos pouca gente aqui desculpa Carolina Carolina a Marisa está atenta isto é uma grande responsabilidade na Carolina estás com a Marisa Lys aqui não é nada não digas isso caraças ela está atenta relax relax miúda Carolina o que é que eu tenho aqui sobre ti? tens 15 anos é verdade Santa Maria da Feira sim tens um primeiro single chamado casaca que tu compuseste aos 12 anos sim e vamos ouvir este tema casaca e também um outro que é voar Ops 6 do Ops 6 6? 6? 6 eu acho que 6 do Tim e do Rui Veloso fala um bocadinho mais de ti Carolina tu és mesmo muito jovem 15 aninhos é verdade agora dizem não, não estou a brincar tenho 18 15 aninhos isto é um projeto musical que está agora a ser um bocadinho mais sério mas tu já percebi que tu desde os 12 pelo menos pelo menos já estás ligada à música queres-me falar um bocadinho sobre, sei lá sobre ti? o que é que te apetece dizer sobre ti? então eu comecei a ter aulas de guitarra aos 8 anos comecei porque encontrei uma viola lá em casa acho que como a maioria de muitos artistas se calhar que também tocam e tocava muito mal era essa a verdade e então os meus pais para parar de me ouvir a fazer barulho vai lá aprender qualquer coisa pois, vai lá vai lá aprender a fazer alguma coisa e cantava já ou não? o canto veio depois? cantava mas também não era assim o canto veio mais tarde mais tarde acho que quando também me apercebi que conseguia escrever e que conseguia musicar alguns poemas que escrevia então foi um bocado a partir daí que eu percebi que se calhar devia investir na voz e depois também comecei a ter aulas de canto e por influência deste senhor que está aqui ao meu lado quem é esse que está ao teu lado? ia-te perguntar que é o meu professor de guitarra e guitarrista que é o João Guilherme decidi gravar o meu primeiro single casaca e entretanto daqui a um mês provavelmente não vou dar não vou dar nada nenhuma promessa não é nenhuma promessa não é nenhuma promessa mas por aí mais novidades e em princípio este ano garantidamente um EP estará cá fora 15 aninhos e o que é que este casaca fala? este tema? Fala-se sobre metaforicamente através de um casaco ou como dizemos nós do tejo para cima uma casaca sobre sobre a fragilidade até alguma inocência porque o casaco no fundo é um abrigo e então pronto explora claro que com a inocência de uma menina de 12 anos mas mas fala sobre isso é giro porque tu estás a cantar isto aos 15 quando compuseste isto aos 12 portanto isto é uma menina de 12 anos que está a falar agora no corpo e da voz de uma menina de 15 sim estou muito curioso quero muito ouvir esta casaca da Carolina Moreira bem-vindo ao Maluco Pileza muito obrigado por teres vindo muito obrigada e vamos a isso vamos ouvir-te com atenção bora lá estás pronto bom bem-vindo ao Maluco Pileza Faltam-lhe botões e a manga está rasgada O fecho não abre, isso não me aborrece nada E ela como salva das ruas Com bolsos feitos, varandos com vista para a lua Que subi tantas vezes para me abrigar da chuva A tua casaca escura toda feita de malha Com tamanho e etiqueta cortada em sítio nenhum Está escrito prata, mas juro que não há nota que lhe vale E se pudesse Me deixaria Viver até não me restar nem mais um dia Já que lá fora faz tanta ventania E eu andando de alças procuro Tua casaca que me aquecia E é ela que me salva das ruas Com bolsos feitos, varandos com vista para a lua E subi tantas vezes para me abrigar da chuva A tua casaca escura toda feita de malha Com tamanho e etiqueta cortada em sítio nenhum Está escrito prata, mas juro que não há nota que lhe vale A tua casaca escura toda feita de malha Com tamanho e etiqueta cortada em sítio nenhum Está escrito prata, mas juro que não há nota que lhe vale Com tamanho e etiqueta cortada em sítio nenhum Com tamanho e etiqueta cortada em sítio nenhum Com tamanho e etiqueta cortada em sítio nenhum Estamos a gravar isto Mas pronto, há a segunda oportunidade Ela não gravou até ficar bom Muito bom, muito obrigado Vais voltar depois no final Para a última música Muito obrigada, Amos Parabéns Uau Ah pá, é emocionante Ela fez isto com 12 anos Não é incrível? 12 aninhos a escrever assim E o poema está muito giro Está sim, senhora Musicalmente e tudo E ela é muito elegante a cantar Sem grandes floreados Sem querer impressionar, não é? É isso, música é isso Muito sincero Parabéns, Carolina Parabéns Fogo Claro que tu tens uma visão Muito mais técnica E muito mais E também emocional Porque és cantora Ah não, mas é emocional Sempre E eu fico sempre entornecido Porque Eu tenho um filho Que é Só um ano mais velho que tu E 15 anos Composte isto com 12 Desculpa que diga Mas tu és uma criança ainda Com 15 anos Eu não sou uma criança Eu sou uma tineja Mas é uma criança, não é? E ter esta sensibilidade E esta É muito giro, pá É mesmo muito entrancedor É muito fixe Parabéns, mais uma vez Parabéns E é tão bom Veres Malta Assim? É o caminho A começar, não é? Está tudo pela frente E por aquilo que estás a fazer A intenção certa está lá Agora é persistir É persistir e Não sei Aliás, ninguém sabe O que é que vai ser da Carolina Daqui a uns anos Nem de nós Todos nós Faz a tua música Ser sincera com a tua música Mas ela tem tanto futuro, não é? Tu ainda tens muito futuro Atenção Também tens muito futuro Apai, eu espero bem que sim Não queria nada E já vamos falar Da tua carreira a solo E já vamos falar Estas perguntinhas Eu encontrei Ah, ok Então, tchancho Como é que se escreve? Então C-H-E-N C-H-E-N C-H-O C-H-O É duas vezes Tchancho ou Tchancho Tchancho ou Tchancho Ah não, não é nada Como é que é? Eu é que tenho Tchancho ou Tchancho É aqui, está aqui Tchancho ponto Botano É isto Este é o Mr. Miyake É o meu Mr. Miyake Que ele dizia-me sempre Porque eu não tinha piada nenhuma A sério Sempre That's not funny That's not funny No funny Não No funny Porque eu Vou seguir Umas piadas E ele Vou seguir Ou como é que estávamos numa montanha E eu comecei Walking with my kite My kite E ele Not funny Not funny Sempre Qualquer cena que eu dizia Not funny E eu também Ó Tchancho ou Fogo Tu também tens com o sentido Do humor do caraças Tão bom Not funny Mas ele ria ou não Ele ria às vezes Nas fotos que eu tenho ele ria Aqui está Not funny É com esta cara que ele dizia Not funny É not funny Ele aqui também estava a adorar Ele estava super feliz Ele adora fotografias Adora Adora fotografias Vê-se que ele gosta Olha que fixe Olha Falámos tudo Do que é que é amor Do que é que Tens noção que isto era só um maluco beleza Dedicado ao botão E à tua experiência de botões Foi há quanto tempo Marisa? Foi antes da pandemia entrar Portanto a pandemia foi quê? 2002 Eu já estou confusa Eu nem sei em que ano é que estamos Foi em 2020 Em março Certo? Sim Entrei em março Sim Então isto foi em fevereiro Ah logo antes Então imagina Eu vou para o botão para abrir a minha cabeça Chego aqui Fico trancado em casa Foi ótimo Não podia ter escolhido Melhor timing Para gastar-te de dinheiro Mas repara Mas fica com a cabeça aberta Exato Não Imagina se tu não tinhas ido ao botão Como é que tu reagirias à pandemia Se quer foi o que te salvou Foi o botão Foi o que me Olha mas foi mesmo O botão salvou-me De muita coisa Estás a ver? Bom Nós temos que fechar este capítulo Sobre o botão Se não ficámos aqui Porque eu acho fascinante E temos que trocar aqui Umas mensagens sobre depois o botão Porque vai estar Neste momento está na minha checklist Eu este ano vou fazer uma coisa Vou visitar as grutas Também sou como tu um bocadinho Vou visitar as grutas de Altamira Sabes o que é que são as grutas de Altamira? Eles fizeram ao lado Uma exatamente igual Uma réplica exatamente igual Que dá para ter uma experiência Está o mais parecida possível Sobre como é estar dentro desta gruta E ver estas pinturas Mas Fizeram uma réplica É Porque é impossível Eles não deixam entrar Eles tipo sorteiam 5 pessoas por ano Ou o que é Acho que agora com a pandemia deixaram Para preservar estas pinturas Então eles fizeram Uma réplica E está lá o museu Seguiram vejam lá Réplicas originais Mas réplicas originais Destas pinturas Portanto Tens uma noção De como é que é Como é que isto foi feito Em que ambiente é que isto foi feito E depois é o próprio Museu de Altamira Esta está na minha checklist Tenho outras Tenho a Ilha da Páscoa Também tenho que ir à Ilha da Páscoa Já vi o Tajmal Que é extraordinário Já fiz o Tajmal É maravilhoso Não É uma experiência do Caraças Portanto agora está o botão Está na minha checklist E ainda devemos falar sobre isto Com muita calma Então Perguntinhas do Eu fui para a Índia Só andei no meio da Da quê? A meio da quê? Da confusão? Das ruas Mesmo Fui jantar lá Para um Para um dos restaurantes Ai pá Estou tão constipada Queres açoar? Queres Não faz mal E não 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 desfrutaste Não desfrutaste da Índia Eu desfrutei da Índia Até eu te foste logo para o botão Não Mas tive Ai mas eu Em seis horas Não estás a ver o que eu consigo fazer Nuno Conceição Saudações Beleza Marisa Como é a preparação que tens Para cantar-se uma música? Porque tu sentes a música Vives cada palavra Cumprimentos a todos Ok Isto é uma pergunta Podes responder de uma forma Muito complicada Ou muito simples Sim Depende A preparação a nível técnico Tenho muito pouco Porque não aqueça a voz Nada Porque lá só de ir a falar Não Mesmo antes de um concerto? Hum A sério? A sério Eu como tudo Há muitos cantores que só comem esparguete Ou que não comem determinadas coisas Eu como o que tiver O que tiver Batatas fritas por favor Deem-me sempre batatas fritas Que eu adoro batatas fritas Tipo cinco minutos antes de andares em palco? Tranquilo Tranquilo Continuas a fumar? Sim Mal Mas estou cada vez mais perto De deixar Não, não tenho O que é que eu faço? Faço umas coisas tipo Assim umas coisas Mas é durante 30 segundos Só para desbloquear Porque eu passo o dia a falar A falar, a falar, a falar Eu quando entro em palco A minha voz já está quente Sabes? Se eu estivesse calada Eu tinha que aquecer Sim Mas como eu não estou Isto já vai Já está A minha preparação Muito mais do que técnica É emocional Eu não sou muito pessoa De cantarolar De andar pela casa Durante o dia A cantarolar Ou quando me pedem Ai, que não é muito a minha cena Porque eu quando canto Eu entrego tudo de mim Mesmo Até pode ser o parabéns a você Eu entrego mesmo Tudo o que eu tenho E eu não consigo canalizar Essa energia Para coisinhas Sim Eu tenho um respeito tal Pela música Que O cantarolar Só bebo Sabe? Só quando eu bebo uns copos E fico naquela Lá, 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 lá Mas quando eu vou cantar Ou quando dizer Ai, cantai um bocadinho Para mim é muito difícil É sempre no redline que estás Como assim no redline? No redline é sempre o máximo Entregas sempre tudo Quando cantas uma música Até quando vou fazer som Eu penso assim Quando eu vou fazer som Às vezes até estou rouca E penso É para o Marisa Cala-te Poupa-te Poupa-te Não consigo Começa a música Então, o quê? Estou eu Está a banda Estão os técnicos Não está com o meu maçã E tu estás ali a cantar Como se tivesse um concerto E eu estou a dar tudo Tipo E depois acabo E digo Porquê? Isto foi mesmo Não, não É o contrário Que bom Ainda bem que eu fiz isto Adoro cantar E depois tenho que descansar um bocado E quando vou para palco A única coisa que eu penso Sempre antes de entrar Principalmente Agora não porque estou a apresentar Um disco novo E estou doida Para cantar este disco Mas quando tu cantas Muitas vezes as mesmas músicas E eu não gosto de dar Muitos concertos seguidos Por vários motivos Um por causa da voz Porque eu acho que Em todos os concertos Eu quero Dar o meu melhor E emocionalmente também E às vezes é fácil Tu fingires que sentes Sim A malta aprende nisso Acho que já falei disso Até na outra entrevista Os cantores são atores também Mas não estou fácil Cantores O fato de toda a gente Toda a gente Todo o ser humano Anda a aprender Todos a fingir Todos nós aprendemos a fingir Basta perguntar Está tudo bem E tu está Está, está, está Não está, não está E estás Na merda Eventualmente Por dentro Tu estás a desabar Portanto Nós aprendemos A enganar os outros E a nós mesmos E eu tenho um respeito Tão grande com a música E com a minha ligação Com a música Que eu não me permito Que isso aconteça Então se eu der Muitos concertos seguidos Emocionalmente É inevitável Que eu comece A virar um frango E eu não quero fazê-lo Então eu peço sempre Para a minha malta Eu dou quatro concertos E depois paro Que fui testando Ao longo da minha vida Que era o espaço necessário Para tu Que era o espaço necessário Onde eu durante quatro dias Estou ali Dou tudo o que eu tenho E depois tenho que descansar E quando eu descanso É mesmo emocional Não É repor Outra vez É um resetzinho, não é? Depois Antes de entrar em palco Antes de cantar Qualquer música Imagina quando eu ia cantar A máquina A única coisa Que está no meu pensamento E eu faço mesmo assim Tipo Bora É Eu nunca cantei isto Eu pareço maluca Desculpa Não Porque eu fico sozinha Assim Eu nunca cantei isto Isto é a primeira vez Que estou a cantar isto Eu nunca cantei isto E Quando a música começa E eu começo Saber o que Se eu não tiver a sentir Já aconteceu em palco Eu vou dizer Desculpa Temos que parar Posso começar outra vez É porque eu Não só não quero ser sincera Com as pessoas Como eu não posso Não ser sincera comigo Sim Sabes Eu não Porque senão eu não venho para a música Não faz sentido isso E então Este processo Provavelmente é o mais cansativo É quando eu já estou depois De alguns concertos E do meu coração Estar preparado A sentir tudo Então é uma gestão emocional Que tens que policiar Não é? Para estares no teu prime E editar Sim E depois o que acontece É mágico É que eu vou cantar uma música Que eu já cantei Não consigo dizer quantas vezes E quando eu ponho A chip de energia Eu quando a começo a cantar Eu parece que nunca Cantei antes Acontece mesmo Sabes E de repente Eu lembro-me o que acontecia Com a máquina Com o Rosa Sang Que de repente Eu estava a sentir coisas No refrão Como se fosse a primeira vez Eu nunca senti isto O que é isto? O que é cantar isto outra vez? E a malta dizia Vai ser possível amanhã Sim Porque amanhã temos outro Fixo Ainda bem que temos outro amanhã Essa música está de colada Mesmo à pele Olha Eu gosto mesmo Ontem sabes Que eu fui ao Valtudo E aquela prova do táxi Descrasta de fazer a prova do táxi Cheguei Pronto Andava para toda a gente A minha frente Quem é que eu tive que imitar? Marisa Liz Foi O que é que eu fiz? Cheguei Não sei Cheguei a Marisa Liz Cheguei a Marisa Liz Fiz assim Cheguei assim Um bocadinho hiperativa Depois fiz uma Ah isto agora está má para sempre tocar aqui no botão E fazer assim E ela me apanhou E depois já estava lá a mexer Tipo no taxímetro E eu disse O quê? Não me digas que a máquina parou Ah essa? Foi lá Foi lá É uma música que está associada Para o resto da tua vida Está Ainda bem Que é uma ganda música Porque foi uma música que me trouxe muita felicidade Não estás farta da música? Também não estás farta da voz? Perguntou o Afonso Melara Nunes Não, não estou farta da voz É sério? Não me vais falar como se fosse a primeira vez? Não Há sempre uma primeira vez Estás a ouvi-los sempre pela primeira vez Músicas novas, não é? Há sempre Nunca sabes o que é que vai sair dali A questão é que eu ouço pessoas novas pela primeira vez E eu já não sou a mesma pessoa que era no ano passado Também é verdade Portanto A forma como eu ouço música vai ser diferente Aquilo que eu vou sentir vai ser diferente E aquilo que eu lhes posso dar também Porque já aprendi mais Então eu não consigo comparar anos Nem consigo comparar pessoas As pessoas são incomparáveis Não Cada uma me deu coisas muito específicas E o da voice tem sido Tem sido uma fase muito importante Não é uma fase Como é que eu digo isto? Tem sido É quase como se fosse uma pessoa Sabes? O da voice Tem sido um amigo Durante muitos anos Uma entidade Uma entidade onde a minha vida foi mudando Juntamente com o da voice Eu tinha uma filha Quando entrei para o da voice Fiquei com dois Agora tenho dois Tinha uma banda Agora tenho um disco a solo E o público conheceu também de uma maneira Que dificilmente conheceria, não é? E eu conheci-me também Porque eu não fazia ideia Como é que eu ia ser Naquele papel Num programa destes Aliás Quando me convidaram o primeiro ano Eu disse que não queria Porque É pá Mas é que eu não vou conseguir fazer as coisas Que a malta faz na televisão Tipo as coisas vão-me sair Que era o quê? Que achas que era o quê? Ah pá Porque eu pensava na minha cabeça que Ou a maior parte das coisas eram fakes Sim Ou Ou scriptadas Desculpa Queres atender? É o marmão que está a me ligar Não Ou scriptadas Ou scriptadas Pensavas que houvesse um script eventualmente Sim E que às vezes no The Voice Há aquelas frases Que tu tens de dizer Logo à noite Na RTP E as primeiras vezes que me ponho as frases Eu disse assim Posso ser à minha maneira? É porque eu não diria uma coisa deste tipo Então queres dizer como? Eu ponho a gravar e já se vi Yeah Porque eu não tenho muita capacidade de Tenho Não tenho muita Nem tenho muita nem pouca Tenho zero Não tens Para já de decorar texto Eu tenho um monitor com as letras Rui Eu tenho 80 anos Eu estou é muito bem conservada Tu não decoras as letras? Nada Eu há músicas que eu fiz Que eu já nem sei que são minhas Poderam É por isso estás a cantá-las Como se fosse a primeira vez Oh pá Rui Eu acho que sou Qual é que é aquele peixe? Acho que eu Qual é que é aquele peixe? É do Sim É o Nemo Eu sou o Nemo Eu sou o Nemo É a Dória Eu sou a Dória A Dória 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 Eu tenho um monitor A exceção da máquina Claro A exceção da máquina Presumo Mas a máquina também passa lá no monitor Vê uma coisa É pá Olha Eu não devia ter vindo a isto Eu estou falando Eu não devia ter vindo a isto Eu não devia Eu tenho que dizer à universidade Não ponham a fazer entrevistas Porquê? As pessoas Então Eu sempre cantei em bares Eu cantava muitas músicas diferentes E então sempre estive habituada A ter uma estante com as letras Que eu na verdade não olhava Mas estavam lá Sim Porque nos bares acontece muita coisa E eu com a minha hiperatividade Eu desfoco muito facilmente Começas a olhar para o lado Pronto Imagina Estou eu a cantar Ai pá O meu irmão está a dar tudo Vê lá se queres mandar uma mensagem Não posso Porque eu tenho como problema Estrago o estalho móveis todos Então só consigo atender a voz alta Dá-me só um segundo Sim sim Então se quiseres Mano calma Estou no maluco beleza E estás em voz alta É urgente Eu liguei-te Liguei-te como? Mas liguei-te agora Ok Ok desculpa Então eu já te ligo Eu já te ligo Desculpa mano Beijinho Sabes o que é que eu te digo? Não devias fazer entrevistas É o que eu digo Isto é a minha vida Portanto tu ligaste ao teu irmão Sem te dar conta Sem me dar conta E agora ele está a me ligar Porque ficou preocupado Como é lógico Que é bom irmão O que eu estava a dizer? Papéis Bares Para não te dares Não te saís E como às vezes eu te focava Imagina nos bares Estavas a cantar E de repente alguém dizia É uma imperial Eu já nem sabia que música estava Não é? É muito difícil Uma pessoa concentrar-se com isto E então eu olhava Ah estamos aqui nesta parte da música Ok Quando eu comecei a fazer concertos Dona Maria De amor eletro Sim Eu tinha pânico De te esqueceres De me desfocar Pedir o meu imperial e tu a Ou a banca das farturas Ou a roda gigante Sim Imagina Porque às vezes estás a cantar E de repente estás a roda gigante E a gente vê Uau Eu acho que a máquina parou Faz todo o sentido para mim És tu a máquina parou És tu É constantemente a partir És tu É autobiográfico Eu acho que deve ser autobiográfico E então o que é que acontece Eu raramente olho Sim Eu sei as letras Mas se eu olho para o monitor E as letras não estão lá a passar Ai Eu já parei Pois Porque eu começo a entrar num ataque de pânico De ansiedade Exato De ansiedade Que eu tenho de dizer assim E depois E depois eu na minha cabeça A pensar assim Eu sou muito subtil Penso eu Até não és Até não és Tudo o que eu faço É de forma subtil É E então na minha cabeça A indicação que eu vou dar ao Tiaguinho Que ele põe as letras É discreta É uma coisa do tipo Mas não Eu estou Durante o concerto Durante o concerto Então estou eu assim Alô Está tudo bem? Já eu a dar-me um ataque Houve uma vez No Ai que caraças No CCB Estávamos a apresentar O segundo disco Da Amor Eletra E tínhamos ensaiado Para aí três dias Porque nós não ensaiávamos muito Malta do rock'n'roll Sim À séria À séria Que é Pois a gente lá E depois não se faz nada Íamos para o CCB Apresentar o segundo disco E puseram Uma miúda Que não costumava Trabalhar connosco A fazer as letras Devem ter pensado assim Isto é um trabalho fácil Sim Portanto Vamos expor Uma miúda Que nunca tinha feito isto No CCB Sim Na apresentação Do segundo disco Onde tínhamos tido Para aí três ensaios Tudo para correr mal Portanto Portanto Se eu preciso das letras Normalmente Neste concerto Um bocadinho mais Se calhar, não é? Não aconteceria Se não as estivesse Nem que seja Para eu me focar Ai é esta Porque eu muitas vezes Não quero saber o alinhamento Que é para me surpreender Ok Sim Imagina Vamos Agora eu não sei o que Agora é a máquina Uá Boa Estava à esfera Exato E fico super Uau Quando dizem Ah vou dizer Não digas Não digas Não digas A própria cantora Ser surpreendida Ah é esta agora É surpreendida É esta que vou cantar O que é que eu estava a dizer? A miúda Inseriu as letras A miúda Deram A miúda Olha vais tu fazer as letras Poco exigir E a Joaninha Perdoa-me para contar-lhes E ela E ela está bem Estou tranquilo Estou eu no CCB Com toda uma roupa Que o Dino Alves fez Também dois dias depois Que eu pareci a saída De uma nave Incrível a roupa Para mim Pelo menos E eu estou a dar tudo Cheio de atitude E de repente olho Meu até fiquei assim Rui Ah daí os olhos Porque eu tenho que estar Olhar para ela E para as letras E começo a ver O computador A passar-se E as letras A irem para cima E para baixo Mas Eu olho E olho assim De lado Assim calmamente Porque eu pensei A miúda é nova Marisa acalma-te Por amor de Deus Não te passas O meu passar-me É assim E eu olho A pensar Ela está a resolver Não Ela estava a chorar Assim Desculpa Fiz merda Desculpa E eu olho Para o lado E a pensar assim Eu estou Eu estou Eu estou lixado O que é que eu vou fazer E nisto Olho para o outro lado E está o Helder Motinho Que era o nosso Mano Ajuda-me Ajuda-me E vai o Helder A correr O CCB todo Para chegar lá E eu já não sei O que é que eu fiz Eu acho que comecei Não sei Eu não sei O que é que eu fiz Deve ter começado A falar de uma coisa Sem nexo Para eles resolverem O problema Para eles resolverem O problema E é sempre Naquelas alturas Que acontece Nos concertos Que eu faço parte Há sempre Uma altura No concerto Que a cara Das pessoas É mais ou menos esta Porquê que isto Está a acontecer E eu neste momento Eu penso sempre assim A seguir já vai fazer sentido Não desistam Vai valer a pena Por favor Não se vêm embora Isto vai valer Mas há sempre Um momento No concerto Que eu olho E está tudo com ar Agora quero muito ver Esse espetáculo Quero ver um espetáculo teu Não é que ela do isto Era suposto acontecer Será que eles treinaram isto? Espósito Exato Pá Porque tudo acontece Já me aconteceu tudo Olha Coisas parvas Então Tu não estás a perceber Estou Agora tudo faz sentido Me disseram Que havia uma carrinha Que fazia um teste de Saga E V gratuitos Sim Que é uma coisa boa Certo? Sim É positivo Quer dizer Convém não ser positivo Convém não ser positivo Depois de fazer outro teste Então imagina Arano O que é que tu disser E disseram-me assim Marisa Há ali uma carrinha Que está a fazer testes Saga e V gratuitos E eu olho Isso é uma coisa positiva Não percebes Tive logo uma reação Ótima Como deves calcular Pois Mais ou menos E eu Pois cá As pessoas não têm dinheiro E é bom As pessoas poderem fazer um exame Eu penso sempre A minha perspectiva É sempre para o lado bom Ou pelo menos eu tento Só que entretanto Eles esqueceram-se Que eu não tenho foco E eu nunca mais me lembrei Que a carrinha Estava lá Nunca mais Imagina Se me tivessem dito isto Há um ano atrás E tu disser Tivemos esta conversa Eu ia dizer Ok Eu sou aquela pessoa Que se for para o tribunal Algum dia E me disserem Porque você Eu vou dizer Vai ser que sim Não sei Não me lembro Talvez Eu peço desculpa Eu não me lembro É que na minha cabeça Peraí Não Eu nunca Eu nunca cometi crimes Mas se você está a dizer Que eu fiz É porque sequer é verdade Será Que eu me levantei Pá Começo a duvidar da cena E quando eu estou em palco Olho para o lado E está um senhor Também super subtil Aos gritos A carrinha A carrinha E eu A cantar E eu Este que está-se a passar Meu Que esta pessoa Eu a continuar a cantar Que eu já não lembrava Sequer da conversa Que tinha tido Nem ele A carrinha E eu O que é que foi A carrinha Não estou a perceber É para tirar a carrinha De algum lado A carrinha HIV E eu Claro Malta O que é que te saiu Para tudo O que é que te saiu Para tudo Há uma carrinha HIV Não, não é HIV Carrinha Bem, comece-me a trocar toda Então é assim Vocês podem estar positivos Mas não pagam Não, não era isto que eu queria dizer O que é que eu queria dizer com isto É grátis O teste Mas isso é positivo Mas vai estar toda a gente negativa Portanto Vão à carrinha E está O senhor da carrinha De lado Assim Não Man Porquê que eu não pedi A banda que vem amanhã Sabe E eu olhar já Para o senhor Assim eu penso Desculpa Não era isto E ele Não Não era isto Não era E eu pronto Quando o concerto acabar Por favor Tudo a fazer testes HIV E depois ainda disse Uma coisa tipo Pá Vocês sabem Que tem que ter Cuidado Não é Usar Preservativos Proteção O que é que aconteceu Em toda esta conversa Porquê Porquê que Isto imagina Eu tinha acabado de cantar Tipo o Rosa Sangue Sabes Um momento super emocional Não faz sentido Eu a dar tudo E de repente Não esqueçam Ninguém aqui tem HIV Que fique bem claro Eu não quis dizer isso Que Isto é uma oportunidade Para nós Malta E eu também vou fazer E usem preservativo Usem preservativo A próxima música Chama-se A máquina Ora aí está Há sempre um Um momento awkward Não é? Mesmo que eu não Me perceba Que houve E só no final É que me dizem Foi esquisito Marisa Aquele momento Se calhar Devias repensar Ou Epá Ou houve uma Então Ou houve uma Que eu nem posso Depois coisas que me saem Que são só estúpidas E que não têm piada nenhuma Lembro-me que No Casino Lisboa Aquilo estava cheio Até o terceiro anel E nós tínhamos Acabado de lançar O seu é fogo se queimar Ó pai Eu não me posso contar isto Não Nunca Nunca começo uma frase A dizer Eu não posso Vai-te tão contar isto E nesse verão Tinham havido Não sei quantos fogos Estava tudo sensível E o que é que tu vais dizer? E eu Ó pai Eu não sei como é Que isto me vê à cabeça Porque quando eu estou nervosa Que é o caso Como eu estou a ficar agora Só vai sair Porcaria Vai E como eu ia apresentar a música E estava tanta gente E epá E eu fiquei naquela do Eu não sei o que é que me deu Que eu disse assim A próxima canção Que nós vamos apresentar É o novo hino dos bombeiros Só é fogo se queimar Epá O que é que aconteceu? Silêncio Total No Casino Lisboa E eu ainda disse Pá Eu peço desculpa Isto foi estúpido Eu estava a brincar Mas isto não tem piada nenhuma E eu peço imensa desculpa Porque eu às vezes digaste E nada de reação Silêncio Um silêncio Aliás Eu acho que houve uma senhora Que ficou na mala E foi-se embora E eu disse Eu peço desculpa Eu não queria dizer isto Aliás Eu estou sempre a apoiar os bombeiros Justificaste Man Porque é verdade Eu apoio os bombeiros Eu já fico cantar prende Ninguém devida disso Mas porquê que estás E eu não queria dizer isto Nisto Eu Pá Estava a banda toda Que era o que acontecia sempre Com o Amor Eletro O que é que eles faziam? Bola Não te ajudam zero Zero Viravam-se de costas E punham-se assim Agora de ser merda Assim Sem merda nos nariz Eu não conheço esta pessoa Exato E eu olhava para trás E dizia Vocês não têm nada para dizer E o Tiago dizia assim Eu acho que tu fazes isso bem sozinho Não é uma coisa E eu Pá Pedi desculpa 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 Zero Foi mesmo silêncio E eu disse Olha Então não vamos tocar Vamos tocar a máquina Só porque vocês Não tocaste a música Não Porque eles não Pronto Eles não desculparam Não Não foi só isso Eu nunca mais consegui cantar essa música no verão Claro Porque sempre que eu cantava Só é fogo queimar Lembravaste disso Lembravaste disso Lembrava-me disto E houve uma vez Que marcaram-nos um concerto Marcaram-nos um concerto Numa terra Que tinha havido um fogo Lá perto E no alinhamento estava Só é fogo que se queimar Eu disse Vocês não estão bem Eu não vou cantar isto Mas o que é que deu na cabeça Para dizer o novo hino dos bombeiros Só é fogo que se queimar É que isso não faz sentido Rui Marisa Liges Não pode ser o hino dos bombeiros Os bombeiros nunca vão cantar A Carla vai-me matar Nunca vai cantar Só é fogo que se queimar Só é fogo que se queimar Mano Ó pá Como saiu Olha No Porto Eu entro na queima De fitas do Porto Milhares de pessoas E eu estava Tão entusiasmada Que eu não sei Como é que isto me sai E eu entro em palco E digo Boa noite Porco Eu não queria dizer nada disto Bem começa tudo Uh Avaíário Malta eu adoro o Porto O nosso primeiro concerto foi na Praça da Batalha Porque eu depois Justifico Porque as pessoas não conhecem a minha cabeça Rui Porque há coisas que eu faço Não é por maldade Há ideias que me saem Ou que eu troco as palavras E tem ligação direto à boca Porque aquilo vai lá por dentro E pronto E aqui tive Desculpa 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 Pronto Pois lá consegui Que as pessoas percebessem Que não foi intencional Obviamente Lápis de língua Epá Vai lá Olha pelo menos nunca me enganei No nome da terra De onde estava Pronto Vai lá Acho eu Pois não te lembras Não me lembro Mas é possível A pior coisa que me podem fazer Quando vem ter comigo E diz assim Lembra-se daquele concerto Não é mínima ideia E eu faço Pois claro Foi quando E ele Há três anos Ah então não Há três anos Estava em presente Uma Uma estátua De Dez metros Tipo cenas surreais E eu Nada Isso era o pé da aveia Não 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 Isto foi no Algarve Já sei Já sei onde é que foi Que é na minha cabeça É sai daqui Sai daqui Pois é Exato Por favor Proteste Mas mais vale dizer Que não sabes Pois é Estás a enganar as pessoas E estás a enganar a ti próprio Eu depois acabo As pessoas achas Não vêem na minha cara Que eu não sei Pois é Isso é um condescendente Portanto ela está a fazer Coitadinha Coitadinha Está toda queimadinha Sim Mas eu sempre fui queimadinha Isto é Dei para Não sei Queres queimar gordura É isso Calhar precisa de umas vitaminas É isso Não É isso Se quiseres comprar Mas não Tens de comprar Mas temos aqui Temos um patrocínio Nós temos que fazer referência Para o nosso patrocínio Temos quer dizer Com todo o gosto que fazemos Há muita gente Tu sequer também não conheces O maravilhoso mundo da Prozis Já ouvi-te falar na Prozis Como é evidente Como é lógico Mas tu não sabes O que é que é a Prozis Não sabe Diz Diz Continua A Prozis não Explica-me tudo Espera aí Tu não sabes o que é a Prozis Sei sei No geral Ah no geral Mas não sabes o que é que a Prozis vende Não Não sabes Não Ana explica Ana a Prozis tem tudo Não tem A Prozis tem tudo É sempre animada É sempre animada Deixa-me dizer Esta conversa está a ser incrível Marisa muito obrigada Por teres vindo Isto é verdade Não é do caraças É do caraças É uma ganda maluca Obrigada eu Prozis O que é que temos aqui Obrigada sou eu Também é bom Obrigada sou eu Dá desculpa Prozis Vamos falar dos wraps De trigo integral Os wraps são uma boa alternativa Ao pão Concordamos todos Recheado com vários vegetais frescos E proteína magra É também Uma refeição equilibrada E deliciosa Para o pequeno almoço Almoço ou jantar Como é que se faz wraps No outro dia Mostrei aqui Como é que se dobra Certo Eu por causa fiz mal o meu wrap É assim que se dobra um wrap Dobras E tens que pôr no microondas Eu não tinha posto microondas antes Para ficar malinho É ao contrário Primeiro microondas Depois rechear Depois dobrar o wrap Desta maneira E tem uma refeição incrível Podem rechear com tudo That's a wrap Podem rechear com tudo O que vos apetecer Tem wrap de milho Tomate Este é de pão integral Chia Malagueta Espinafre É pá O que vocês quiserem Tem imensa opção de sabor Com o que é que podem rechear O vosso wrap Com o que vocês quiserem Com o que vocês quiserem Ou com Quando o computador quiser Olha o peitinho de frango premium Exatamente Com molho de tomate Isto é para todos aqueles Isto é um desejo É sim Para todos aqueles Que às vezes não têm ideias Ou tempo Para prepararem as vossas refeições Esta opção é prática Nutritiva E deliciosa Quer escolhas Frango ou peru A carne de conserva da Prozis Está cheia de nutrientes Todas as variedades São ricas em proteína Pobres em gorduras saturadas E estão prontas Para degustar Quando vocês quiserem Tu fazes isso tão bem Ela explica bem Está a explicar tão bem tudo Vamos só finalizar aqui Com este Arroz Com jacos Estou a dizer isto bem Isto é ótimo Isto é ótimo Estes são os noodles Que são uma ótima Substituto e opção Para a massa Mas vamos falar do arroz Porque por cada porção De 100 gramas Contém 8 calorias 0 gramas de hidratos 0 gramas de gordura E 4 gramas de fibra Agora a pergunta é Se tem zero em tudo Isto é feito de quê? Já explico É uma forma ótima De satisfazer os teus desejos de arroz Sem adicionar calorias indesejadas Porquê? Porque este arroz É composto quase inteiramente Por água e fibra Do inhame De conjac asiático Portanto Uma ótima opção Para todas as refeições E sacia Que eu já experimentei Aqui o arroz não Mas a outra massa Já experimentei E sacia e é bem bom Tem a versão noodle Que é um ótimo substituto Para a massa Se precisarem por exemplo De tecnologia Produtos de saúde E beleza bem-estar Roupa para o exercício físico Onde é que encontram? Na Prozis Aqui tem tudo o que vocês precisam Para a vossa vida E o que vocês quiserem também Tem as manteigas de amendoim Que são sempre ótimas Tem o meu selo de aprovação Que já sabem que eu adoro isto Os snacks também E pronto Passem aqui no site da Prozis Usem o cupão 1 nas 10 E aproveitem O Whey Puffs Isto não existia Há um tempinho atrás Este Whey Isto é de trigo, não é? Whey Puffs Estes são muito bons Whey Protein Puffs Não eram estes Eram os outros Mas sim Ah isto é tipo arroz de fado? É Eu acho que sim E dá para misturares Nos seus cereais Ou só Ou pão musculate E tal E há excesso Pouso de ter saudável Sim Dentro do Há digamos Que tens o muito saudável E tens o Só um bocadinho Eu vou cobrar aquilo Mas é sempre saudável Juntam açúcar Escolate Tudo Não Zero Zero Ao usar o cupão 1 nas 10 Tem 10% de desconto E ainda recebem aqui Estas ofertas Por exemplo Exatamente Experimentem Explorem Vou lá à Prozis É uma alta que já ouvi falar De Prozis Mas nunca experimentou Nunca foi lá a indagar Sobre a quantidade De produtos Olha Frozen yogurt Isto não tinha Isto não existia Deve ser ótimo Isto tem sempre coisas boas Já experimentaste o frozen yogurt? Diz-me? Já experimentaste esse frozen yogurt? Yogurt Não, não Este não Este não Este sabor não É ótimo Isto está com bom aspecto Muito bom aspecto Devo-te dizer 1 nas 10 É o cupão Para fazerem as vossas compras Para 10% de desconto E com uma data de ofertas Bom E já estamos Bom Estas conversas contigo Opa, tu tens que me ajudar Eu já não posso acabar Tu já viste coisas que eu disse Não, não Tu tens que me ajudar Vamos acabar bem Vamos acabar bem Aliás Vamos acabar Isto está a ser tudo ótimo Tens noção que tu és uma grande entrevistada Achas? És ótimo Pronto E sabes o que é que é fixe? Eu vou-te dizer Eu estava um bocadinho traumatizado Porque pá Então a Marisa foi a alta definição Foi uma entrevista do Caraças Mas aqui temos a outra Marisa É que eu tenho várias Que não estava lá Que é ótima pá Que é ótima Ok, boa Tens este lado Pá Mais denso e sensível Mas depois tens este lado Despeçarado E depois ainda Portanto Já o teu embrulho E depois ainda por cima Tu és uma Tu és uma artista do Caraças Tu és uma cantora do Caraças Fala-me um bocadinho do teu álbum É isso Foi isso que eu vim aqui fazer Rui Vamos lá Vamos lá a isto Quando é que vais apresentar isto Com pouco em circunstâncias? Vou-me concentrar Diz-me Quando é que vais apresentar isto Com pompa e circunstâncias? Oi, oi, oi Isto são bocadinhos as músicas Que estão a sair Fala, fala Ai O disco chama-se Girações e Tempestades Já falei disso também Um bocadinho lá no Daniel Mas aqui fala outra vez Aqui pode falar Aqui pode falar Girações e Tempestades Sim Lá está Há Há muitas marisas aqui dentro Não dá para pôr todas no disco Mas pus pá E umas 5 Aqui já estão as datas de Abril No final de Abril Irei pôr as datas dos outros meses Não sei se mês a mês Ainda estou a tentar perceber Se põem logo tudo Porque há datas de tudo Depois ainda não podes anunciar E então eu não quero estar a pôr Por anunciar E onde é que é? Por anunciar E então prefiro logo pôr onde é que é Vais arrancar em Oliveira do Bairro Dia 1 de Abril Vou Porquê? Porque eu sou do bairro Está certo E sou a Oliveira Está pronto Está fácil de entender Olha já viste A Oliveira Podíamos chamar assim A Oliveira do Bairro A Oliveira do Bairro Vou a Oliveira do Bairro É no Quartel das Artes É um espaço Pequenino Pequenino Vamos para lá 2 dias antes Montar todo o concerto E onde vão os meus amigos E a minha família E é assim Vai ser O primeiro Para testar uma data de coisas E então Vais-te emocionar tanto As chances Vais-te emocionar Mas vou Vou emocionar Espero que não haja muitas caras Durante o concerto Da malta Não sei saber o que é que está ali a fazer Estou entusiasmada Para mostrar Um disco completamente diferente Daquilo que a malta Para acaso Eu queria perguntar uma coisa Que é Qual é que é a diferença De estar Se sente-se uma diferença Em termos artísticos E profissionais Estar sozinha a solo Sozinha a solo Ou com a banda Há uma diferença grande Apesar de que eu não vou estar sozinha Tenho 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 os músicos Que foram escritos Músicos do Caraças Para fazermos isto E um deles faz parte O Vasquinho Ok O irmão Vasco Duarte Ah sim 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 O Vasco Que foi ele que substituiu O Tiago Quando o Rex ficou doente E eu tinha que trazer família Comigo E o Vasco Além de ser um Um excelente guitarrista É meu amigo E é família E então O Vasquinho também vai E a maior parte Da equipa técnica Que já vinha da Moura Electro Há muitos anos Também se mantém Ok É tudo diferente Tu quando estás numa banda São as ideias De várias pessoas Para dentro De um disco Num disco a solo És tu És tu Eu espero que as pessoas Ouçam Que gostem Se não gostarem deste disco Também não vão gostar De mim enquanto artista Mas está tudo bem À mesma Estou muito curioso Porque é isto Deves saber Pois portanto Tu és isto É girassóis e tempestade Não é? Porque é girassóis É uma outra palavra Outra flor Girassóis é a minha Girassóis é a minha For preferida Por vários motivos Podem ser rosas E tempestades Ou mal que queres E tempestades Não Sei lá Tulipas e tempestades O girassóis Porque eu gosto Esteticamente Do girassóis Eu adoro amarelo Adoro amarelo É uma cor que eu adoro E depois porque o girassóis Para estar feliz Entre aspas Olha para o sol Mas quando não há sol Olha uns para os outros Sabias? Não sabia Eles viram-se Eles viram-se Cada um é o seu sol É como cada um fosse o sol Eles dão energia uns aos outros Não sabia isso E então Eu acho que nós somos Todos girassóis e tempestades E podíamos ser mais girassóis Quando a tempestade vem Podíamos nos virar uns para os outros E aquecer-nos mutuamente Muito bonito E tempestades Pronto Tempestades Todos nós somos Tempestades Todos nós somos Todos nós temos E é necessário Não há Para mim não há um sítio melhor do que outro Não há um mais válido que outro O estar bem e o estar triste É igualmente importante Claro E até quando tu dizes Ai não ando muito bem Ah deixa estar que tem pecado Já estás fixe Não meu Dá-te tempo para não estares bem Sim sim Está tudo bem E é muitas vezes Nas tormentas E nas tempestades Nas agruras Que nos descobrimos E que nos encontramos Porque nos pomos à prova E nos girassóis também Porque quando tu estás feliz Também percebes muita coisa de ti Sim O que é que é bom Não é? Sim O que é que te faz feliz E o que é que tu fazes com a tua felicidade Contigo e com os outros Portanto acho que aprendes sempre Em qualquer um dos Dos opostos E vires aqui fazer este álbum Aos 40 40 não é? Tens 40 40 mesmo não é? 40 mesmo Se calhar não é por acaso Fala-se sempre Na crise dos 40 As mulheres também o têm Não é que é uma fase de transição Não sei se bateu-te isso ou não Nada Bateu Zero Não me bateu mesmo Se calhar porque eu não me sinto com 40 E porque Eu gosto de ter 40 anos E eu acho que vou gostar mesmo De ter 50 E ter 60 Eu sei muito mais do que aquilo que eu sabia Sou muito mais feliz agora Sei o que é que me faz feliz Sei o que é que eu gosto Sei o que é que eu não gosto Pois mas há 10 anos Tu não eras esta Marisa não é? Eu era outra Eras outra não A essência era a mesma Mas era outra E a Eu acho que é tudo bom De estar-te a ficar mais velha É uma benção Eu prefiro ficar mais velha Do que não estar cá Sim sim A fazer nada não é? Mesmo que as peles Pôs calhem um bocadinho E que nós percamos alguma Dica de nada Mas é um treino justo Eu acho que é um treino justo Acho que estás tão mais sábio Em relação a tanta coisa Que está bem Olha O olho está um bocado mais descido É para mas que estás Ótima Marisa Vai-te lixar Ah pá estou ótima Mas isto também é assim As fotos achas como é que é Está bem Mas não há milagres Percebes Tu estás ótima Estás ótima aqui Estás ótima aqui Olha vamos só despachar as perguntinhas Que nós temos ainda dos nossos patronos Depois vamos finalizar ainda Com a música da Carolina Moreira O João Castro Isto rapidamente Olá a todos Marisa já tiveste em grandes palcos Mas cantar o Bindo Glorioso Na Galo do Benfica Para quando um show em pleno Estádio da Luz Isso é que era Aqui vai outra pergunta Se o Benfica ganhasse a Champions Eu era capaz de Pois estamos aqui com uma benfiquista Ah Apostas e não sei o que Estou fora Aquilo que eu gostava mesmo Já pedi ao Rui Costa Mas não sei se é possível Era marcar um golo Querias Adorava Só ter o No intervalo Mas isso eu acho que Com guarda-redes à série Mas a tentar mesmo defender Não Pois Ele que me deixasse marcar Como é natural Não é Mas gostavas de ter a sensação Ah mas gostavas de ter a sensação De ver o público a vibrar Que isso é que é a cena Pá naquela E teres o farol a dizer E agora Marisa Lins Não Marisa Lins Marisa Lins E de repente eu vou com a bola Eu já sonhei com esta cena E eu vou com a bola E a baliza é gigante Estás a ver o meu tamanho Para o tamanho daquela baliza E eu conseguir chutar E ser golo E a malta está GOLO Para nada Para nada Golo para nada Viva o Benfica E de repente Eu não sei Ter até aquelas cenas Quando eles marcam golos O que é que eu iria fazer Pois tu próprio não sabes Tipo Não sabes E ah Qual é que é Eu acho que fazia isto E depois dizia Esta não foi para ti mãe Ou então saia-te uma merda Qualquer ao lado Também era giro E tens o estádio todo assim Não esta não foi para ti mãe Esse que caía Batia com a cabeça No posto da baliza E perdias os sentidos Partia a cabeça E pronto E o público todo com esta cara E Eu vi aqui ver o jogo do Benfica O que é que esta bacana Está a fazer no meio do campo O polícia assinou Que por acaso Luta a ser maneta Quando vejo a Marisa cantar Lembro-me da Simone Vá-te lá saber porquê Oxalá tenhas uma carreira igualmente longa A pergunta é a seguinte Quando julgam alguém no The Voice Para além das componentes técnicas Associadas ao cantar Que outros fatores procuram nos candidatos Com vista a que possam vir a ter uma carreira sólida Em tanto que apareça muita gente a cantar bem Mas há sempre paus que nascem tortos E que jamais têm direito Eu para mim o cantar bem É só uma das coisas E o que é que é cantar bem É afinado O que é que é cantar bem Exato Eu acho que é quando tu ouves alguém cantar De forma sincera É muito difícil Tu tens muitas influências De cantores que tu gostas E é normal que vais retirando Daquele e daquele Formas É assim que nós nos construímos Até como pessoas Portanto é normal que Essa construção Artisticamente também exista Exista também isso São inputs que tu vais tendo E influências Mas tu depois chegas ali A uma altura da tua vida Onde tu pegas nestas influências todas Nas coisas boas E nas coisas más E umas apanhas Outras mandas fora E é aí que tu te constróis Eu para mim O que me bate mesmo É quando não há show-off Em primeiro lugar Quando a música por ela mesma Vale Percebe-se o que é que eu estou a dizer com isso? Mas não há artistas Quando eu digo show-off Eu adoro O show-off Sim Show-off sincero Ok Como é que eu te explico isto? Tu tens várias coisas na música Tu podes ter entretenimento E tu podes ter coisas que te Que tu ficas estupefacto Tu tipo Uau Como é que aquela pessoa conseguiu fazer aquilo com a voz? Show-off, portanto Pronto Mas aquilo não tem nada a ver com a música E tu ficas só no Tu ficas admirado É fogo de artifício Ficas E é também um talento É do tipo Uau Como é que esta pessoa consegue fazer isso? Outra coisa é ficar-se emocionado E o que é que te volta a ouvir um disco? Não foi O fogo de artifício Não foi o fogo de artifício O que te faz voltar É emoção É emoção É o que é que eu senti Quando ouvi aquilo O que é que aquilo mexeu dentro de mim Para eu querer voltar a ouvir Ou então ficas só impressionado O que também é fixe Também é válido Mas tu só te impressionas uma vez Porque o fogo de artifício É isso que eu estou a dizer Ok, eu já vi isto Puf, ok, já vi Uau Agora a emoção é algo que tu podes sempre resgatar É porque as emoções são diferentes Exato Porque vais sendo uma pessoa diferente Porque vais dizer as palavras de forma diferente Lá está O tu ficares Espantado com uma cena que quase não é humana Tu já não ficas à segunda Mas não Exato Agora a emoção E mais Como tu disseste há bocado Tu próprio não és diferente Eu dou por mim a ouvir músicas hoje Que não ouvi há 10 anos Porque tenho uma maturidade De vida Emocional Que me E também depende da fase do dia Da fase da minha vida Da fase Em que eu ouço aquela música Cara, isto está-me a bater Como não me batia há 10 anos Porque eu sou uma pessoa diferente Quando as músicas são boas Têm essa capacidade De despertar Crescem contigo Crescem comigo Agora Há pessoas que têm a capacidade De juntar os dois Sim Que é tipo o caso da Whitney Houston Sim Que era Uou Uou Ia chorar Uou Ia chorar Uou Ou de um Stevie Wonder Que tu ficas Como é que este man canta assim E depois como é que este man se sente assim Como é que ele tem a capacidade De nos fazer sentir De nos fazer sentir isto Epá, a música é das coisas mais poderosas que existe E é a nossa amiga Portanto Ponham-na bem perto do vosso coração Porque ela só vos pode fazer bem Aí não te custa Isto agora é uma conversa Marisa Eu confesso contigo 5 horas Seja noção disso Mas na boa Tu és uma excelente conversadora E tu enquanto a gente Atriz, não é? Neste palco Que ganha a música Epá, não te custa ver ela tão mal tratada às vezes E tão banalizada Sobretudo E repara E tu já és cantora há quantos anos? Desde os 11 Para fazer 30 anos de carreira Este ano A própria indústria mudou A forma como Tudo mudou Há 30 anos A sociedade mudou A relação que as pessoas têm com a música mudou Já não se compra álbuns Já não se compra álbuns Como nós comprávamos Como eu comprava Eu comprava álbuns E guardavas lá o disquinho E ouvias lá Com o book E tinhas as letras E acompanhavas as letras Hoje O descartável Não é? Eu sei que isto é uma conversa É um clichê hoje em dia Mas tu Consegues viver bem com isto Porque tu não és isso Tu não és dessa A música que tu fazes Não é essa a música Não Mas consigo viver bem Eu acho que os tempos Temos que adaptar aos tempos Nós temos que nos adaptar E eu acho que esta malta mais nova Nos está a ensinar muita coisa Esta malta mais nova? Esta malta mais nova E acho mesmo que Nós vamos sempre Para um oposto Ou algo de muito exagerado Até chegarmos a um equilíbrio Sim Tal como as redes Como tudo As pessoas postarem tudo Mostrarem tudo Eu acho que vai chegar aqui Uma altura Que as pessoas vão querer A sua privacidade Uma contracorrente E vão ter saudades disso Do mistério É fixe haver mistério É sexy haver mistério Agora não Agora ninguém vai saber Se está na ação Claro Agora não contar tudo Para quê? Isso não é fixe Mas não temos nada Para descobrir E eu acho que Com a música é igual Eu acho que O país está recheado De músicos inacreditáveis Basta tu ias ouvir Aos sítios certos Basta pesquisar Ter essa vontade Nós estamos a fazer Mesmo música boa Malta mais nova Malta mais velha E a forma como se ouve música Hoje em dia Realmente mudou Mas eu vejo Mas eu vejo cada vez mais Miúdos da idade Da Carolina Com 15 anos Ouvir música De forma que muitos Amigos nossos Da nossa geração Não ouvem Sim, sim, sim Portanto eu acho Que há os dois lados Eu tento olhar Para o melhor Dos dois Acho que a música Está saudável Acho que é o mesmo Que tu ires assim Se tu for sempre comer Ao mesmo restaurante Obviamente vais sempre Comer a mesma coisa Portanto tens de ir a outros Para perceberes O que é que há e mais E eu acho que isso Tem que ser uma vontade Das pessoas Que mais cedo ou mais tarde Vai acontecer Vai acontecer As pessoas fartam Ser assim ao mesmo restaurante Epá Tu mais cedo ou mais tarde Tu vais querer Agora quer experimentar Se calhar até o mesmo Estilo de música Mas cozinhado De outra forma Sim E pesquisem Vão à procura A música abre Abre horizontes E quando eu estou a dizer Pesquisem Não tem que ser necessariamente A minha Obviamente Pesquisem música Pesquisem letras Leiam poemas Vou dizer uma coisa 16 anos Fanático por Elvis Presley Beatles Estou no carro Pai conheces esta E depois ele põe Taxi Chiclete Estás a ver Música portuguesa dos anos 80 E eu dou por mim A cantar músicas que eu ouvia Quando tinha a idade dele Pai isso é maravilhoso Porque felizmente Tenho o meu filho mais velho Tenho essa Eu não incuti isso Foi uma coisa dele Mas por isso que eu estou a dizer Não dá para obrigar É malta Tem que ser ele Exato Tem que ser ele Temos que ser nós E intuitivamente Eu acho que as coisas Vão andando Novamente para o outro caminho Sim Há modas de coisas Sempre houve Sempre houve É só olharmos para a história Em relação até a tudo Há roupa Há comida Há tipo de casa Há decoração E está tudo bem Sim Não vale a pena sermos os velhos do Resteu Ah o nosso tempo é que era Eu acho que a única coisa Que nós podemos fazer é Malta Há isto que vocês andam a ouvir Fixo Tudo bem Mas Mas também há isto Podes só dar a oportunidade de ouvir-os Só um bocadinho Nem que seja Os 30 segundos no TikTok E depois vês Se queres ouvir o resto ou não Sim Portanto A todos os putos do meu país Se tiverem vontade Vão a ouvir um bocadinho Dos girassais e tempestades Muito bem Estás a ver como Por isso que estás aqui Por isso que és boa Carolina Vem cá outra vez Carolina Vem, vem, vem Eu tenho que perguntar Se quiseres fazer alguma pergunta À Marisa Posso dar essa oportunidade Mas eu vou-te fazer agora uma também O que é que tu andas a ouvir? O que é que eu ando a ouvir? Sim Eu gosto de um bom clássico Ok E até venho a calhar Porque eu ouço muito Rui Veloso Chutos Jorge Palma Sérgio Godinho Coisas Coisas que não são Pronto Óbvias Para a tua idade, não é? Sim O meu pai diz que é música de mortos Não é de mortos Mas sobretudo Pessoas que já morreram Sim Eu ouço muito Se calhar Pronto Coisas que não são Bem de extremo hoje em dia Sim E para a tua idade sobretudo Sim Tens alguma pergunta Que já Nós não tínhamos Combinado nada disto Não sei se tens assim Alguma dúvida Alguma pergunta Alguma, sei lá Alguma coisa que gostasse de dizer à Marisa Porque presumo que Sim Eu não acordei a pensar Marisa só para dizer que estás cancelada Não Estar cancelada é no Twitter Aquilo é Funciona Pois é Ah ok Não tenho Twitter Não Não vale a pena Eu acho que Eu acho que Enquanto fã Do António Variações Enquanto Uma grande fã Do António Variações Acho que era Mesmo Saber Se calhar já respondeste esta pergunta 1500 vezes Mas Pá Como é que é Porque é Eu nem consigo imaginar O que foi ouvir Se que era A primeira vez A primeira vez Aquela música Porque Não consigo A voz dele é É inconfundível E é Se calhar Eu sinto que Quando ouvi a música Pela primeira vez E cheguei àquela parte Parecia que Precisava de ouvir Aquilo que foi um refresco Ouvir a voz dele Passado 40 anos Sim Algo novo Algo que nunca tinha ouvido Foi mágico E obrigada Porque foi Foi mesmo mágico Uma miúda de 15 anos Azer Isto não é maravilhoso O António Lá está O António foi Dos artistas mais livres Que nós tivemos E que nos passou Se calhar coisas Que nós ainda não sabíamos Que precisávamos Eu quando ouvi a canção Que a tenho comigo Numa maquete A maquete mais simples Do mundo Onde claramente Ele devia estar A pôr para ali Uma ideia E aquilo saiu Até a nível de tempo Para ali O António tinha um tempo Muito dele Muito próprio E eu quando comecei A ouvir esta canção E tal como a Carolina Está a dizer Não foi fácil Não foi fácil Sequer Concentrar-me Ouviste-te sozinha Estavas Recordas como é que Estava Eu conheço bem O trabalho dele E que estava a ter O presente De poder estar Num universo A existir Com um telemóvel Não existia na altura Quando não morreu E passado tantos anos E passado tantos anos Eu estou com Uma cena eletrónica Impensável Uns anos 80 Ouvi-lhe a voz Do António Variações Que gravou isto Para uma coisita De cassetes E que guardou Dentro de uma caixa E ficou lá E passado 40 anos A música tem o poder Este poder Que eu estava a falar De mudar Mentalidades Mudar corações E o António Variações Mudou a minha vida Para sempre Para sempre Mudou quando eu ouvi Os discos dele E mudou a partir do momento Em que eu canto A Guerra Nuclear E depois tive a sorte Tremenda De que por causa Da minha voz O meu autor Nunca está fixo Para cantar com ninguém Para as mulheres É muito grave Para os homens É não sei o quê Há sempre ali Nunca é Fácil E de eu estar a cantar No mesmo tom que ele E de ter o privilégio De Não é um dueto Mas de que eu tenho A minha voz E ele estão juntas Sabe-se o quê É muito afora E eu disse isto Depois de gravar esta música Eu posso não fazer Mais nada na música Mas isto já ninguém me tira Sim Está lá António Variações E Marisa Lix Já E isso ninguém me tira Só ele Se voltasse E dissesse Não eras tu Com tanta gente boa Com tanta gente Como é que despederam-o a ti Não, não Está ele com aquela cara Não, imagina Ele dá-lhe O que eu me ligasse What the fuck Tiveu tanto trabalho a fazer Acho que é exatamente O contrário É exatamente o oposto Acho que só podias ser tu Possivelmente Acho que Obrigada Rui A ligação que se fez Com os herdeiros Com a família Que respeita O trabalho do António E que Protege Que trata Que cuida Sem amor Sim, sim, claro E ter-me dado Esta canção É das coisas Que eu vou agradecer Eternamente E o facto De eu ter podido Ter dito estas palavras Na altura que foi Independentemente Se foi Há seis meses atrás Ou se fosse Hoje Que a música Tivesse saído Infelizmente Continuava a fazer sentido Sim E eu espero que Daqui a 20 anos Que a gente possa Estar no Beleza E a Rui E a dizer Já viste que a guerra Deixou de fazer sentido Esta música agora Já faz parte mesmo Do passado Era fixe Que isso acontecesse Vamos acreditar que sim Vamos acreditar Claro que sim Claro que sim Marisa Muito, muito, muito Muito Obrigado Obrigada Foi muito fixe Foi mesmo muito fixe Ter aqui a outra Marisa Marisa Que eu já conhecia Sim Já tinhas ido lá O maluco Mas acho que esta Ainda foi melhor Acho que esta ainda foi Mais fixe Que na outra vez Que veste cá Ou lá No estúdio do maluco Obrigada eu Pelo convite E pela apertura De falar tudo Estás em casa Que estás em casa Carolina Moreira Vais trazer aqui Voar Ops 6 Do Tim e do Rui Veloso Para fecharmos Queres ter mais alguma coisinha Ou a música fala por si Eu acho que Eu acho que a música fala por si Porque toda a gente conhece Não há bom português Que não conheça Chutos Portanto Acho que dispensa Apresentações Bora Eu queria ser astronauta O meu país não deixou Depois quis ir jogar a bola A minha mãe não deixou Tive vontade de voltar à escola Mas o doutor não deixou Fechei os olhos e tentei dormir Aquela dor não deixou Oh meu anjo de guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta E voar O meu quarto é o meu mundo O Ecra é a janela Não choro em frente À minha mãe Eu que gosto tanto dela Mas este dor não quer desaparecer Vai-me levar com ela Oh meu anjo de guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta E voar Acordar Meter os pés no chão Levantar Pegar No que tens mais à mão Voltar A rir Voltar A andar Voltar Voltar Voltarei 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 Voltarai, 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 voltarai. Tchau, tchau. Tchau.